Está reaberta a sessão. Presidência, boa tarde a todas e todos. Espera, um instante. Deixa, primeiro, de mais uma vez, boa tarde a todas e todos. Um pouco de saudade, Bebetão, Samuel, Dani. Eu pedi aos seguranças que nós pudéssemos ter 50 pessoas aqui na galeria favoráveis, e os 50 ao projeto, os 50 ao contrário. Então, quero manter esse acordo e, logicamente, aqui é um lugar de manifestações. Todos podem, como da outra vez, aplaudir ou mesmo ignorar o orador, mas garantir a palavra dos oradores. E, da mesma forma, nas galerias, pedir que o segurança possa se posicionar aqui ao meio, para que a gente possa garantir a livre manifestação, tanto a favor como o contrário ao projeto. Ok? Deputada Marta Rocha, deputada Célia, deputada Lucinha, Luiz, Valdeque, Flávio, nosso amigo Jari, Tânia Rodrigues, Márcio Pacheco, Paula, Márcio Canella, Bebeto, Tia Ju, Samuel. Eu recebi há pouco, no 21º, um grupo de policiais, que tiveram, na última semana, uma manifestação no Palácio. Viu, Márcio? Eles têm uma pauta de reivindicações e nós vamos tentar encaminhar a solução. Não me fiz compromisso nenhum, sempre com diálogo, sempre com transparência, porque se a gente puder avançar, vamos avançar. Deputada Lucinha falou comigo, quer alguma outra questão de ordem? Deixa, está, dá. Ok. Anuncio, sessão ordinária, do dia 15 de março de 22, em regime de urgência, em votação, em discussão única, projeto de lei 5.475, de 22, de autoria do Poder Executivo. Mensagem 05, de 22, que internaliza o convênio 112, de 11 de outubro de 2013, concede redução de base de cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, CMS, nas saídas internas e biogás e biometano. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Minas e Energia, favorável, de Economia e Justiça de Comércio, favorável, tributação, controle da arrecadação estadual, fiscalização dos tributos estaduais, favorável, de Orçamento e Finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Luiz Paulo, Valdeque Carneiro, Luiz Paulo e Eliomar Coelho. Dependendo de Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Minas e Energia, Economia e Justiça de Comércio, de Debutação e de Orçamento às Emendas de Plenário. Ok, ok. Recuar nem para tomar imposto. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, o parecer é favorável às emendas 2, 3, 7, 8, 9 e 10, contrárias às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Que a presidência defere. Pela Comissão de Minas e Energia, deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chico Machado. Deputado Chico Machado. Deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputado Chard Batista. Deputado Chard Batista. Deputado Azeidan. Deputado Felipe Pobel. Deputado Felipe Pobel. Deputado Anderson Moraes. Deputado Felipe Pobel. A presidência convida o deputado Luiz Paulo para emitir parecer pela Comissão de Minas e Energias. Deputado. O PL 5475, de 22, internaliza o convênio 112, de 13, dando redução de base de cálculo de ICMS nas saídas internas de biogás e biometano. No mérito pela Comissão de Minas e Energias, voto favorável, acompanhando o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Deputado Noel de Carvalho. Deputado Valdeque Carneiro. A Comissão vai acompanhar o aparecendo da CCJ. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor Presidente. Eu vou produzir três emendas a esse projeto de lei, no sentido de aprimolar-o. A CCJ acatou as emendas, entre outras. Optou por substitutivo, conforme a final de redação. A se imposto pela Comissão de Tributação, eu voto no mérito favorável à matéria, acompanhando o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor Presidente, o parecer favorável, acompanhando o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos, em votação, o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, conforme a final de redação. Os senhores querem aprovado, o ministro da Comissão, aprovado. Vai a autógrafo. Verificação de votação. Ok. Senhor Presidente, antes, uma questão de ordem. Por favor. Senhor Presidente, hoje, temos 46 presenças registradas até agora. Tenho observado, e é só o senhor olhar o plenário, que na cidade do Rio de Janeiro, já foi liberado o uso de máscaras para sessões, para reuniões internas e para deslocamento em logradouro público. Evidencia-se que apenas alguns estão optando por usar máscaras. Por via de consequência, senhor Presidente, a partir de 2 de abril, deputado Márcio Canella, 2 de abril, estaremos às seis meses das eleições. Não é justo, senhor Presidente, que a gente chegue aqui nas primeiras horas da manhã e vá sair sempre à noite para dar coro nas comissões e nas sessões e outros parlamentares fiquem de forma remota, fazendo o que quiserem das suas vidas. A igualdade de oportunidades tem que ser igual. Então, solicito uma questão de ordem, vossa excelência, que o senhor defina, caso a Covid se mantenha nesses patamares, espero em Deus que sim, que vossa excelência defina uma data para que todas as sessões sejam somente presencial. Essa é a proposta que vossa excelência, porque não tem por que ser remota. O senhor defina uma data para a gente cumprir, porque senão daqui a pouco nós não vamos ter nem coro para fazer a sessão. Ok. Então, deputado Luiz, eu fiquei uma semana e meia distante, mas quero dizer que eu sou muito presente. E depois, eu acho justo, logicamente, se mantivermos essa queda, não tivermos mais nenhum vírus, eu acho que nós temos que botar um prazo. Mas como toda vez que eu fiz, tomei uma decisão, eu também consultei a mesa, eu irei consultá-la. Mas eu acho que o prazo é voltarmos presencial 100% a partir de 1º de maio. Temos março, parte de abril, mas esse será o meu encaminhamento na reunião da mesa. Concordo com vossa excelência. Obrigado. Com a atenção da assessoria da mesa, o voto não está entrando aqui. Sr. Presidente, posso encaminhar a votação, Sr. Presidente? Encaminhar a votação. Por favor, deputado. Pode ser aqui ou lá em cima? Sr. Presidente, aqui ou lá? Aqui, né? Sr. Presidente, projeto de lei 5.475, de 22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 5, de 22, convênio, internalizo o convênio 112, de 2013, para conceder redução da base de cálculo do ICMS nas saídas internas de biogás e biometânico. A CCJ deu parecer acatando um conjunto de emendas, inclusive de minha autoria, optou por substitutivo conforme o final de redação, e as comissões permanentes, todas sem exceção, votaram favorável. Ah, se imposto, Sr. Presidente, estou encaminhando o meu voto sim. Já ia falar que o PSDB encaminha sim. É o cidadania. É isso mesmo, deputado Luiz? Sr. Presidente. Aproveita agora a oportunidade. Que saia essa seja a última semana. Para tristeza minha, Sr. Presidente. Estarei votando e encaminhando pelo cidadania. Atenção, senhores parlamentares. Estamos em procedimento de votação. Votando sim, aprova a matéria. Votando não, rejeita a matéria. A presidência irá proceder à chamada. Deputada Alana Passos. Deputada Alana Passos. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Quinoa Bloque. Deputado Alexandre Quinoa Bloque. Deputado Atila Nunes. Deputado Atila Nunes. Deputado Brazão. Deputado Brazão. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre always. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Alexandre Freitas. Deputado Chico Machado, deputado Chico Machado, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Coronel Salema, deputado Daniel Librelon, deputado Daniel Librelon, deputado Delegado Carlos Augusto, deputado Delegado Carlos Augusto. Deputado Coronel Salema, deputado Coronel Salema, deputado Delegado Carlos Augusto, deputado Felipe Poubel, deputado Gustavo Schmidt, presente vai votar, deputado Jaumir Júnior, deputado Jorge Felipe Neto, presente vai votar, deputado Luiz Martins, deputado Luiz Martins, deputado Marcelo Dino, deputado Marcelo Dino, deputado Márcio Canella, presente vai votar, deputado Paulo Bel, presente vai votar, deputado Márcio Galberto, deputado Márcio Galberto, deputado Marcos Miller, deputado Marcos Miller, deputada Mônica Francisco, deputada Mônica Francisco, deputado Marco Francisco, deputado Marco Roberto, presente vai votar, deputado Renato Zaca, deputado Renato Zaca, deputado Valdoz Seaza, deputado Valdo Serraza, deputado Valdeci da Saúde, deputado Eliton José, deputado Eliton José, deputada Zeidã, deputada Zeidã. O presidente irá proceder à segunda chamada. Alana Passos, Alexandre Quinoploque, Alexandre Quinoploque, Anderson Alexandre, Anderson Alexandre, Chico Machado, Chico Machado, delegado Carlos Augusto, delegado Carlos Augusto, deputado Felipe Pobel está presente, deputado Pobel, o presidente vai votar. Deputado Jaumir Júnior, Jaumir Júnior, Marcelo Dino, Marcelo Dino, Márcio Canella, presente, vai votar. Não entrou. Deputado Renato Zaca, deputado Renato Zaca, presidência... Deputado... A presidência irá proclamar o resultado. Tadatinho já votou? Sim, presidente. Sim. Votaram 47 senhores parlamentares, 47 sims. Matéria foi aprovada, vai autógrafo. Anuncio. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 5507, de 22, de autoria dos deputados Luiz Paulo, André Ciliano e Lucinha. Dispõe sobre o índice de participação dos municípios e PM em caso de calamidade pública e situação de emergência. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Assuntos Municipais, de Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição, Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, parecer pela Constitucionalidade com emendas. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Senhor presidente, acompanhe a CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, André Ciliano, parecia favorável acompanhando a CCJ. Os pareceres emitidos em discussão. Discutir? Discutir, é que eu estava esclarecendo aqui. É que ele trocou o projeto. É com emenda, senhor presidente. Não é no plural. Eu quero discutir a matéria, senhor presidente. Por favor, deputado. Senhor presidente, deputado André Ciciliano, Senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota. Senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerja. Senhoras e senhores presentes. Projeto de lei. Atenção, assessoria de som, por favor. Tudo de novo, senhor presidente. Por favor, deputado. Senhor presidente, deputado André Ciciliano, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou remota. Senhoras e senhores que nos assistem pela TV Alerja. Senhoras e senhores presentes em plenário. Vamos discutir o projeto de lei 5507 de 2022 de minha autoria com o deputado André Ciciliano e a deputada Lucinha, que dispõe sobre o índice de participação dos municípios, o IPM, em casos de calamidade pública e situação de emergência. senhoras e senhores deputada Lucinha, deputado André e eu, sensíveis que ficamos, como ficaram os senhores e senhoras deputadas, em relação às calamidades públicas que se abateram sobre o município de Petrópolis. e antes de Petrópolis, em 16 municípios do Noroeste Fluminense, consequência das enchentes que aconteceram no Estado de Minas Gerais, nas regiões das bacias hidrográficas que demandam ao Noroeste Fluminense, esses municípios ficaram, economicamente, entre outras vertentes, muito, muito prejudicados. Vou me remeter mais a Petrópolis, porque a tragédia da enchente ficou associada à tragédia de desmoronamentos, enxurradas e mais de 230 mortes. tão preocupados que estamos com a recuperação econômica desses municípios, dentro do princípio da solidariedade federativa, é que nos parece justo que o IPM, Índice de Participação dos Municípios, deputado Jair Bittencourt, que vá vigorar para o ano de 2023, porque o 2022 já está em curso, seja o mesmo índice de participação dos municípios de 2018. E por que 2018, deputada Lucinha? Sabe bem, Vossa Excelência, que é partícipe do projeto, que 2018 foi o ano que precedeu a COVID. Foi o último ano, em tese, de alguma normalidade. Normalidade. e exatamente nós queremos que os municípios saindo dessas tragédias e com Petrópolis são mais 16, eles possam vir a se recuperar. É claro que quando a gente define um ano para ser o IPM, muitos outros municípios podem perder algum ICMS. Mas por isso é que nós estamos respaldados na solidariedade federativa. O Estado do Rio de Janeiro é formado de um Estado em 92 municípios. Concedo a parte ao deputado Valdeque Carneiro. Deputado Luiz Paulo, eu quero apenas fazer uma observação, porque, na verdade, o projeto busca, no contexto do enfrentamento às sequelas e consequências da tragédia, trabalhar com o percentual do IPM, do índice de participação dos municípios, no caso de Petrópolis, que é do ano de 2019, que foi nos últimos anos o percentual mais elevado. Eu fiz a conta aqui... Não, senhor presidente, deputado Valdeque Carneiro, eu... Desculpe-me. Por não? Eu escrevi isso. Eu só... Não sei. Falei 18. Perfeitamente. Em 2019, o percentual foi de 2,87. Em 2022, foi de 1,6 só. Então, é muito importante que, transitoriamente, excepcionalmente, a gente aproveite esse instituto que decorre da Constituição de 88, né? O IPM vem de lá, não tinha antes da Constituição de 88, e que a gente possa trabalhar como forma de mitigar as consequências da tragédia com um percentual excepcionalmente maior, fora dos critérios convencionais. A gente sabe que isso tem a ver com a cota parte, deputado Luiz Paulo, com a cota parte do ICMS, né? 25% do ICMS recolhido no Estado é distribuído pelos 92 municípios, segundo critérios fixados em lei. Então, queria registrar a importância de nós tratarmos de maneira desigual situações desiguais, como essa da tragédia que se abateu sobre a população de Petrópolis. Portanto, faço aqui essa manifestação e já adianto o meu voto favorável à matéria. Deputado Valdez Carneiro, Consoante o seu a parte, eu vou finalizar, porque sexta-feira, retrasada, eu tive uma reunião com o prefeito, bom tempo, e o seu secretariado lá em Petrópolis. E lá levei um elenco de meia dúzia de projetos de leis que serviria para esses 17 municípios. e em especial para Petrópolis. Disse-me ele sobre essa questão do IPM que se a Assembleia aprovasse esse projeto e o governador sancionasse e evidentemente que isso seria talvez uma das medidas assertivas importantíssimas para o município de Petrópolis. porque este IPM de Petrópolis há dois ou três anos vem em quedas seguidas e com essa tragédia de 22 ele iria para o chão definitivamente. Me permite acrescentar um elemento, até o presente momento o governo federal de maneira insensível como tem acontecido, sem sensibilidade com a vida e com a tragédia, ajudou Petrópolis com 2,3 milhões de reais. Mink, 2,3 milhões de reais foi a ajuda que o governo federal, o governo de Bolsonaro ofereceu a Petrópolis até agora. 2,3 milhões de reais, a Assembleia ajudou com 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Governo federal 2,3 arrecada no estado 180 bi por ano e deixa no estado cerca de um quinto disso e olhe lá. Ou seja, um orçamento trilionário arrecada muito no estado e nem para ajudar as vítimas da tragédia serviu esse governo fascista. Senhor presidente, só para concluir, só para concluir, dizer que nessa minha ida a Petrópolis para discutir as questões econômicas, o prefeito Bom Tempo solicitou que agradecesse a vossa excelência e a todo o parlamento fluminense, porque de liberação de recursos pecuniários até o presente momento, se não fosse a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, liberando, conforme proposta de vossa excelência, em projeto de lei 30 milhões de reais, o município de Petrópolis estaria em dificuldade muito maior ainda. Muito obrigado, senhor presidente. Na verdade, deputado Luiz, agradeço o carinho lá, mas é o conjunto dos parlamentares da LES. foi discutido no Colégio de Líderes e votado unanimemente aqui no plenário. Algum outro parlamentar que queira discutir a matéria? Não havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, o presidente do apóstolo recebeu três emendas e retornas sete emendas e retornas às comissões. Anuncio em tramitação ordinária e segunda discussão e ação do vencido assim emendado. Projeto de lei 52-54-A-21 de autoria dos deputados Dani Monteiro e Valdeque Carneiro que autoriza as instituições de ensino superior do estado do Rio de Janeiro a destinar vagas ociosas a refugiados. Em discussão, havendo o que queira discutir, encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu seis emendas e retorno às comissões. Retorno às comissões. Em segunda discussão... Questão de ordem. Questão de ordem, deputada Alana Paz. Deputada Alana Paz. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. É só para deixar consignado a minha votação que eu fiz através do grupo. Não sei se apareceu aí, se foi dito. O projeto de lei 54-75 do Poder Executivo que o meu voto foi sim. É só para deixar gravado aí nos anais da casa. Ok. Projeto de lei... Em segunda discussão, projeto de lei 32-39-14 de autoria deputado Márcio Pacheco. Considero a utilidade pública e a Associação Educacional Beneficiente São José. Em discussão... Não haveria que querer discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Em votação. Em primeira discussão, projeto de lei 3007-2017 de autoria do deputado Atila Nunes que altera a lei 7.115 de 24 de novembro de 2015 para dispôr sobre o aleitamento materno no Estado do Rio de Janeiro na forma que menciona. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda de Assunto da Criança do Adolescente e do Idoso favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça de Saúde favorável com a emenda da CCJ. Novos pareceres à emenda de plenário da Comissão de Constituição e Justiça contrário de Assunto da Criança do Adolescente e do Idoso contrário. Relator, deputados Carlos Mink, Rosane Félix, Marta Rocha, Carlos Mink, Rosane Félix e Marta Rocha. Em votação, a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, senhores que aprovam, ministro que estão aprovado. Em votação, a emenda com parecer contrário de plenário, senhores que aprovam, ministro que estão rejeitado. Em votação, projeto assim emendado, senhores que aprovam, ministro que estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução 112 de 19, de autoridade, deputado Rosane Vergre Reis, concede medalha tiradente e respectivo diploma ao senhor Welton Barbosa dos Santos, bispo da Igreja Apostólica, plenitude do trono de Deus. Para esse, a comissão de normas internas e proporções externas favorável, relator deputado Márcio Canella. Em discussão, está vendo o que queira discutir, encerra a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneça como está aprovado, vai a promulgação com voto pela abstenção do novo. Abstenção. Abstenção, deputado Valdé Carneiro. Projeto de resolução. Projeto de resolução 589, de 21, de autoria, deputada Mônica Francisco, concede o prêmio Dandara para Suzete de Paiva Lima, Kowlinski, Kowlinski, partida da comissão de normas internas e proporções externas favorável, relator Márcio Canella. Em discussão, não haveria que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneça como está aprovado, vai a promulgação. Projeto de resolução 963, de 2022, de autoria, deputado André Siciliano, Marta Rocha, concede medalha tiradente, respectivo diploma, senhora Camila Farane. Partida da comissão de normas internas e proporções externas, favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não haveria que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovadas, vai a promulgação. Projeto 589, abstenção. Deputado Samuel. Projeto 589, abstenção. Ok. Projeto de resolução 1004, de 2022, de autoria, deputado Jari, que concede medalha tiradente, ao doutor Luiz Paulo Tosco Coimbra, falecido da comissão de normas internas, proposição externa, favorável, relator deputado Chico Machado. Em discussão, não haveria que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Projeto de resolução 1031, de 2022, de autoria, deputado Chico Machado, concede medalha tiradente, respectivo diploma, ao seletíssimo senhor doutor desembargador, Alexandre Antônio Franco Freitas Câmara, falecido da comissão de normas internas, e proposição externa, favorável, relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não haveria que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a promulgação. Indicação legislativa número 46621, de autoria, deputado Ronaldo Anquieta, solicita ao seletíssimo senhor governador do Estado, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, envio de mensagem, dispondo-se uma implantação, da Arena de Esportes de Areia e Miguel Pereira, falecida com a comissão de indicações legislativas, favorável, relator deputado Eurico Júnior. Em discussão, não haveria que querer discutir, senhora a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada, aprovada vai a publicação. Indicação legislativa número 47021, de autoria, deputado Eurico Júnior, que solicita ao seletíssimo senhor, Cláudio Bonfim de Castro e Silva, governador do Estado do Rio de Janeiro, um envio de mensagem, dispondo-se sobre a doação, diária para a nova unidade, descentralizada do Instituto Benjamin Constant, no bairro Barreto, do município de Niterói, falecer, comissão de indicação legislativa, favorável, deputado Alexandre Kinnoploch. Em discussão, não haveria que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovada vai a publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47, regimento interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, projeto de lei 91519, de autoria da deputada Alana Passos, que dispõe sobre o incentivo à doação de sangue no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Depende de pareceres das comissões de condição, justiça, de saúde, de cultura, de esporte, de lazer, de economia, de comércio, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas de plenário, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu sou autor das emendas, queria designar o deputado Luiz Paulo para relatar pela CCJ. Deputado Luiz. Projeto de Lei 915 de 2019, de autoria da deputada Alana Passos, que dispõe sobre incentivo à doação de sangue no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências. Parecer as emendas de plenário favorável às emendas 1, 2 e 3, favorável com subemenda à emenda 12, prejudicadas às emendas 7, pela emenda 6, emenda 8, prejudicada pela 4, emenda 9, prejudicada pela 3, emenda 10, prejudicada pela 2, emenda 11, prejudicada pela 3, contrários às demais emendas, concluindo, senhor presidente, por substitutivo, solicitando a vossa excelência forma final de redação. Que a presidência defere. pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Cultura, deputada Eleonar Coelho. Eu tenho que ir e vou para São Paulo. Aí, está vendo? Aí, o que você faz é o seguinte, se você puder, quando você sair, liga o telefone, vai acompanhando o sistema, né? Não, eu vou. O parecer é favorável, presidente. Pela Comissão de Esporte, Lázio, deputado Ronaldo Anqueta. Presidente, acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Economia, deputado Valdé Carneiro. No mérito, favorável. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável. Com os pareceres emitidos em votação, o substitutivo da CCJ, transforma a final de redação que a presidência defere. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai autógrafo. Verificação de votação, senhor presidente. Dado Luiz Paulo, pelo solidariedade, não, pelo cidadania. Ainda pelo cidadania, senhor presidente. Atenção, assessoria, votação nominal. Atenção, senhores parlamentares. Encaminhar a votação, senhor presidente. Para encaminhar, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, a deputada Alana Passos propôs o PL 915 de 19 para dispor sobre incentivo à doação de sangue no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras previdências. Projeto realmente humanitário, porque ela deseja que seja criada a implantação do Cadastro Estadual de Sangue, com toda a sua base de dados coletados tanto nos hemocentros quanto nos bancos de sangue e dos hospitais. O projeto tem mérito, foi razoavelmente emendado, houve um parecer da CCJ pela constitucionalidade favorável a um conjunto de emendas, recebeu o parecer por substitutivo, Vossa Excelência aprovou a forma final de redação e as outras comissões acompanharam o parecer da CCJ. Assim, pôs, senhor presidente, eu estou votando sim, porque nesse momento que a Rússia invadiu a Ucrânia promovendo uma guerra sangrenta, senhor presidente, um absurdo, uma invasão e uma guerra inaceitável, é necessário que todos digam não à guerra e sejam solidários com a doação de sangue que salva vidas. Por isso, estamos votando sim. A presidência chama a atenção dos senhores parlamentares, estamos em procedimento de votação. senhor presidente, você mandou os dois projetos? Deputada Tia Ju. Senhor presidente, só trazendo aqui um fato que tem tomado uma repercussão muito grande nas redes sociais que a vossa excelência deve estar sabendo, os deputados e deputadas também, que é com relação ao filme que está na plataforma da Netflix Como se tornar o pior aluno da escola. Esse filme vem trazendo uma grande polêmica porque a classificação dele é para 14 anos e traz conteúdos de na minha concepção eu fui ver, eu fui analisar que estimula a prática da pedofilia da naturalização de atos pedófilos. O pior de tudo também, senhor presidente, é que o filme vem desqualificando a figura do professor porque é um professor que aparece convidando os alunos ali no filme a, deputado Pobel, a fazer gestos obscenos, eu me nego a falar aqui com umas crianças que me parecem ali aparentemente ter nove, dez anos. Então, é um filme de conteúdo lamentável, deplorável, lastimável, que desqualifica também a, sabe, a produção cinematográfica brasileira. a gente não precisa disso, o Brasil não precisa disso, eu me nego até a falar no nome de professores, no nome de atores que poderia estar lutando pela educação como aqui os trabalhadores e alunos da UESO aí vem desqualificar a figura do professor, vem desqualificar a figura do indivíduo tão essencial que é o professor e do nosso cinema brasileiro, meu repúdio e a Netflix, aí tem a polêmica, ah, isso aí já estava desde 2017. O problema das plataformas é que os filmes são colocados lá e as pessoas vão acessando. Como é que a gente vai poder controlar um adolescente, uma criança de acessar uma plataforma como essa e ver atos, filmes que só denigrem, só desqualificam, não dá, não traz fundamentação nenhuma para as nossas crianças e adolescentes, é lastimável essa Netflix, seria bom que a gente pudesse cancelar todo mundo a assinatura em forma de protesto, porque, e esses atores, eu não vou falar o nome dele para não dar ibope, deputado Pobel e Marcelo Dino, porque é triste a gente ver o cinema brasileiro tomando o rumo que está tomando, incentivando a pedofilia, desqualificando a figura do professor, vai plantar batata, vai arrumar uma lanchada, vai trabalhar, sai da área do cinema, deixa as nossas crianças e adolescentes em paz, deixa esse lixo para a casa de vocês, lamentável isso, então, esse filme, nossas crianças não precisam aprender como se tornar o pior aluno, eles precisam aprender como se tornar o melhor aluno, então, meu repúdio a este filme nojento e escleroso. O presidente será proceder a chamada, deputado Adriana Baltazar, deputado Adriana Baltazar, deputado Alexandre Kinoploch, deputado Alexandre Kinoploch, deputado Anderson Alexandre, deputado Anderson Alexandre, deputado André Correia, deputado André Correia, deputado Atila Nunes, deputado Atila Nunes, deputado Charles Batista, deputado Charles Batista, deputado Chico Machado, deputado Chico Machado, deputado Coronel Salema, deputado Coronel Salema, deputado Adani do Pessoal, o presidente vai votar, deputado Delegado Carlos Augusto, deputado Delegado Carlos Augusto, deputado Enfermeira Rejane, deputado Enfermeira Rejane, o presidente vai votar, deputado Fábio Silva, deputado Fábio Silva, deputado Felipe Pobel, deputado Felipe Pobel, deputado Gustavo Schmidt, deputado Gustavo Schmidt, deputado Jair Bittencourt, deputado Jair Bittencourt, deputado Márcio Canela, deputado Márcio Canela, deputado Márcio Gualberto, deputado Márcio Gualberto, deputado Marcos Abraão, deputado Marcos Abraão, deputado Noel de Carvalho, deputado Noel de Carvalho, deputado Márcio Canela, o presidente vai votar, já votou, deputado Renato Zaca, deputado Renato Zaca, Deputado Rodrigo Amorim, deputado Ronaldo Anquieta, deputado Rosenberg Reis, deputado Sérgio Fernandes, deputado Sérgio Fernandes, deputado Elton José presente e vai votar. O presidente irá proceder a segunda chamada. Gustavo Schmidt, Gustavo Schmidt, Marcos Abraão, Marcos Abraão, Renato Zaca, Renato Zaca, Rodrigo Amorim, Rodrigo Amorim, Rosenberg Reis, Rosenberg Reis, Sérgio Fernandes, Sérgio Fernandes, a presidência proclama o resultado. Votaram 54 senhores parlamentares, 54 sim. O projeto foi aprovado e vai ao autógrafo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, intermitação ordinária e em primeira discussão, projeto de lei 63019, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei 8029, de 29 de julho de 18, para dispor sobre as penalidades administrativas a quem praticar roubo ou furto e sobre a destinação dos produtos provientes destes ilícitos. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, segurança pública e ação de polícia favorável. Deputados, relatores, doutor Serginho e Márcio Gualberto. Dependendo de pareceres da Comissão de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Pareceres pela Comissão de Economia, deputado Valdeque Carneiro. Deputado André Ciliano, esse é um projeto importante apresentado pela deputada Marta Rocha, que trata de definir penalidades administrativas para aqueles e aquelas que pratiquem roubo, furto, armazenamento, receptação, enfim, de produtos provenientes de atos ilícitos. É um projeto importante. Nós temos, por exemplo, no Rio de Janeiro, um quadro gravíssimo, quadro gravíssimo de roubo de cargas no nosso Estado. É uma das marcas negativas do último período, no campo da falta de segurança. E, ao mesmo tempo, como decorrência desse processo constante e continuado de roubo de cargas, existe o comércio que se beneficia desse processo, que é aquele comércio que lida com os produtos oriundos desses roubos ou furtos. Eu combinei com a autora que nós vamos adaptar duas emendas de maneira, digamos assim, junto com a autora, a dar um pouco mais de especificidade ou precisão a certos aspectos do projeto, que já é muito bom. E, nesse sentido, o parecer da Comissão de Economia é favorável com emendas. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, favorável. De pareceres emitidos em discussão. Não haveram o que queiram discutir. Encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei 5077-21, de autoriza os deputados Lucinha e Luiz Paulo, que dispõe sobre a criação do programa Guia Alimentar para a População Brasileira nas Escolas, com o intuito de promover esta publicação oficial no ambiente escolar e reduzir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados no Estado do Rio de Janeiro. dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Educação, de Segurança Alimentar, de Saúde, de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Constitucionalidade, com emendas. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafim. Deputado Flávio Serafim. Senhor Presidente, trata-se do projeto de lei 5077, que dispõe sobre a criação do programa Guia Alimentar para a População Brasileira nas Escolas, com o intuito de promover esta publicação oficial no ambiente escolar e reduzir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados no Estado do Rio de Janeiro. Projeto emeritório, senhor Presidente, essa é uma batalha que eu tenho feito aqui no Estado do Rio de Janeiro, a batalha pela alimentação escolar saudável. Na semana passada, a gente aprovou aqui um projeto de lei que também estabelece diretrizes para alimentação saudável na escola, limitando o consumo de ultraprocessados, de embutidos. E esse projeto, ele estende, inclusive, essa vedação também às cantinas das instituições privadas que ficam com essa limitação para comercializar. Então, o projeto é favorável, é importante e o nosso parecer é favorável com emenda para que o projeto possa ser aprovado e melhorar a alimentação escolar. E parabéns aí a toda a comunidade da UESO que está aqui mobilizada pela incorporação. Pela Comissão de Segurança Alimentar, deputado Charles Batista. Deputado Charles Batista. Deputada Lucinha é a autora. Deputada Renata Souza. Deputada Renata Souza. Deputada Alana Passos. Presidente, sou favorável acompanhando a CCJ. Ok, obrigado, deputada. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Deputada Marta Rocha. Deputada Enfermeira Rejane. Não, é a da Lucinha. Projeto 518-2021. 507-77. Alguém alimentar? Vai dar para a saúde. Ah, para a saúde, tá. Então, o projeto cria um programa para divulgação nas escolas públicas e privadas no Estado do Rio de Janeiro as práticas veiculadas na Guia Alimentar para a População Brasileira, elaborado pelo Ministério da Saúde, que veio à pública em 2014. Então, presidente, o nosso parecer é favorável. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente. Deputada Rosane Félix. Deputada Rosane Félix. Deputado Elton José. Deputado Chico Machado. Está simpático. Sem som. Tudo bem com o senhor? Com todos os deputados. Para o parecer é favorável, presidente. Ok. Saudade, Chico. Um beijo. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo, para discutir. Alô. Senhor presidente. Senhoras e senhores. e senhores deputados. Projeto de lei 630, desculpe, 630 não, 5.077 de 2021, de autoria da deputada Lucinha, digna representante da Zona Oeste, no qual eu sou ator coadjuvante que dispõe sobre a criação do programa Guia Alimentar para a População Brasileira nas escolas, com o intuito de promover a publicação oficial no ambiente escolar e reduzir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados no Estado do Rio de Janeiro. Deputada Lucinha, preocupada com o futuro das nossas crianças, quer restringir o uso de alimentos processados e ultraprocessados, que já comprovada, deputada Lucinha, cientificamente, que fazem muito mal à saúde. Hoje costumamos dizer, na linguagem popular, que muitas vezes o povo, nós, morremos pela boca, ou de subnutrição ou de má alimentação. E Vossa Excelência aqui está querendo divulgar um instrumento nacional importantíssimo, que é esse Guia Alimentar. Se nós estivéssemos seguindo a risca o Guia Alimentar e procurando alimentação saudável, os gastos com saúde, deputada enfermeira Regiane, já teriam sido brutalmente reduzidos. Porque, deputado Jari, o descontrole da pressão, a diabetes e muitas e muitas doenças cardíacas derivam exatamente da alimentação errada. principalmente quando ela se inicia nessa fase da vida, na infância e na adolescência. E verifica-se que, entre essas doenças, também já se torna um problema grave nessa faixa etária, deputada, deputada Lucinha, a própria obesidade. Assim posto, a proposta de Vossa Excelência é absolutamente justa, coerente com a ciência, coerente com os tempos difíceis que nós estamos vivendo. E preocupados com o futuro, para não se gastar tanto em saúde, fruto de uma alimentação errada, que estamos promovendo, que também deriva de querer se industrializar tudo nessa sociedade que cada vez mais necessita promover o consumo, mesmo que seja de baixíssima qualidade. Então, assim posto, senhor presidente, quis encaminhar matéria para sustentar a defesa do presente projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente. senhor presidente. Para discutir, deputada Lucinha. Sr. Presidente do Trabalho, deputada Andaciliano, demais deputados aqui da casa, esse projeto, que é minha autoria, deputado Luiz Paulo, que cria esse guia, esse guia é fundamental a divulgação, principalmente na rede pública, na rede privada, da área da educação. Nós não podemos aceitar que as nossas crianças, nossos jovens, venham se alimentar de produtos que nós sabemos que fazem muito mal à saúde. E hoje já tem uma relação, uma relação entre a questão da diabetes infantil, a obesidade devido à alimentação de produtos industrializados. O que nós queremos, na verdade, através desse guia, dar oportunidade a todas as escolas de poderem ampliar esse debate, essa discussão, junto com a própria comunidade escolar, para que as crianças possam se alimentar de forma mais saudável. Nós sabemos que hoje a indústria alimentícia é muito poderosa. E a maior parte dos produtos, dos alimentos, são alimentos industrializados, que têm componentes que fazem mal à saúde. Então, se nós sabemos dessa realidade, nós temos que transformar essa realidade. De que forma? Chamando a população para discutir, as entidades da sociedade civil organizada, as associações de moradores, os pais, todas as pessoas que são envolvidas. Porque nós não podemos admitir, deputado Pobel, que a gente tem uma criança na escola que está comendo um alimento que mais na frente vai causar prejuízo à saúde dela. E o poder público vai gastar ainda mais. Porque você vai tratar da questão da diabetes infantil, obesidade infantil, o gasto vai ser muito maior. Então é melhor prevenir. E de que forma você vai prevenir? Através desse guia, aonde nós temos aqui, vou citar aqui, no artigo 3º, mostrar práticas alimentares que devem estar em sintonia com o tempo atual. Nós precisamos discutir isso. E nesse guia tem essa proposta. Como também tem sustentar que o guia alimentar para a população brasileira amplia a autonomia nas escolhas alimentares das famílias. E é uma fonte de informação preciosa para combater as relações de consumo alimentar associada ao surgimento de várias doenças decorrentes da má alimentação. Que eu acabei de citar. A questão da obesidade, que eu acabei de citar. A questão da diabetes. As doenças cardíacas de nossas crianças. A falta de exercício físico, né, condicionada com a má alimentação, conduz aquela criança, aquele adolescente, de contrair mais doenças. Então, nesse momento, que é um momento específico em que nós estamos tratando essa matéria. Eu fui presidente da Comissão de Segurança Alimentar. Tivemos a oportunidade de discutir isso com diversos pais e professores de algumas escolas que estiveram aqui em audiência pública. E através desse guia, seu instrumento de combate a esse tipo de alimento que faz mal à saúde das nossas crianças. Por isso que eu peço o voto favorável a todos os deputados aqui da casa. Inclusive pedindo que cada deputado depois reflita sobre esse guia, deputado Valdec, que é um guia espetacular. Tem todos os itens importantes que a população, principalmente a população escolar, a diretor de escola, professores, alunos, toda a rede, todos os segmentos, possamos discutir o mal que faz a alimentação industrializada, aquela alimentação que tem muito sódio e que depois no futuro vai dar a diabetes infantil nas nossas crianças. Então voto favorável aí e peço o encaminhamento de todos os deputados aqui da casa, de A a Z, que votem favoravelmente, deputado Enel Mar Coelho. É esse guia, que é um guia tão importante, que vai ser um instrumento na mão das nossas escolas, da nossa sociedade. Muito obrigado. Projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, o presidente de proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Anuncio o projeto de lei 51.18 de 21 de autoridade da deputada Tia Ju. Constitui o programa estadual de desenvolvimento e apoio às atividades das mulheres marisqueiras no Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Defesa do Direito da Mulher, de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrário e Pesqueira, de Ciência e Tecnologia, e Defesa do Meio Ambiente, da Comissão de Trabalho e Legislação Social, Seguridade Social, da Comissão de Economia e Indústria e Comércio, da Comissão de Orçamento. Para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, eu parecia pela constitucionalidade. Sr. Presidente, eu parecia pela constitucionalidade. Sr. Presidente, é o relatório da CDDM, Comissão de Mulheres, ao projeto da Tia Ju, que institui um programa de desenvolvimento e apoio às mulheres marisqueiras. E, para nós, esse projeto é fundamental, porque abre mercado de trabalho para as mulheres. Já fazem esse ofício, mas é preciso incentivo a essas mulheres. Então, a CCJ tirou as emendas. Oi? Do parecer. Não, a senhora era favorável com algumas emendas. Então, eu tirei as emendas. Não, ok. Não, tem 11 emendas de plenário. Parecia favorável, presidente. Ok. Pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Seaza. Deputado Valdo Seaza, deputado Chico Machado, deputado Chico Machado, deputado Jair Mitengu, deputado Eurico Júnior. Parecia favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdeck. Deputado André Siliano, deputada Tia Ju, nos propõe um projeto de muita sensibilidade quando deseja instituir no Rio de Janeiro um programa estadual de desenvolvimento e apoio às atividades das mulheres marisqueiras, que são aquelas que você conhece muito bem, que produzem artesanalmente o seu trabalho em pedras situadas em áreas de costa, em manguezais, em áreas afins. E o projeto compreende uma série de iniciativas que eu acho que podem ser, inclusive, aprimoradas com várias emendas que foram apresentadas em plenário. Eu mesmo fiz quatro emendas, conversei com a autora. A valorização dos saberes tradicionais dessas mulheres marisqueiras é muito importante. a garantia do direito à educação para seus filhos, enquanto elas passam os dias dessas jornadas nas pedras, nos manguezais, produzindo o seu trabalho artesanal. O direito, por exemplo, à atividade de aperfeiçoamento profissional. Então, quero cumprimentar a Tia Ju pela iniciativa. Uma das propostas que fiz, Márcio, foi pensar, por exemplo, que a nossa AGRIO, a nossa Agência de Desenvolvimento, possa adotar ações que favoreçam o acesso dessas mulheres a linhas de crédito, pequenas linhas de crédito, que para elas podem fazer muita diferença. Então, queria dizer que a Tia Ju apresenta um projeto importante, sem prejuízo das emendas que eu apresentei em plenário, parecendo o mérito é favorável. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Gustavo Schmidt. Presidente, favorável, com emendas. Pela Comissão de Trabalho, deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidente. Quero saudar a Tia Ju. Cadê ela? Parabéns, Tia Ju. Excelente projeto que institui o Programa Estadual de Desenvolvimento e Apoio às Atividades das Mulheres Marisqueiras, no Estado do Rio de Janeiro. Projeto de extrema sensibilidade e muito oportuno nesse momento em que a gente precisa fortalecer a autonomia econômica das mulheres. O presente projeto tem por objetivo instituir programa para desenvolvimento e apoio das atividades das mulheres marisqueiras. A proposta tem grande importância e relevância social, visto que trata-se de atividade desenvolvida por mulheres de populações tradicionais em situação de vulnerabilidade social. O projeto dá visibilidade a essa atividade tradicional desenvolvida pelas trabalhadoras. em diversos lugares do Estado, que precisam ser valorizadas com ampliação de direitos e fortalecimento da economia popular. E suposto meu parecer ao projeto de lei número 5118 de 2022, é favorável com louvor. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeque, deputado Valdeque, antes, porém, está presente conosco aqui o deputado federal Chico D'Ângelo, um amigo do município de Niterói. Deputado Valdeque. Deputado André Siliano, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Chico D'Ângelo, deputado já no seu quarto mandato, é uma representação que orgulha o Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, Chico, é um prazer ter você aqui. Deputado André Siliano, a Comissão de Economia vai acompanhar o alentado parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, primeiro não posso deixar de saudar meu querido amigo de longa data, deputado Chico D'Ângelo. Já tivemos longas e excelentes diálogos, não só no seu mandato, mas na cidade onde eu amo tanto, parabéns. Que bom vê-lo aqui, deputado Chico D'Ângelo. Você é um grande amigo, que eu tenho profundo respeito e admiração. Senhor presidente, o parecer pela Comissão de Orçamento é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, para discutir, deputado Atiaju. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, venho aqui discutir bem rapidamente o projeto de lei número 5118-2021, que institui o Programa Estadual de Desenvolvimento e Apoio às Atividades das Mulheres Marisqueiras no Estado do Rio de Janeiro. Nós, todos aqui sabem das minhas origens, eu sou nordestina de origem, nascida inicialmente na zona rural, mas muito conhecedora dessa prática das marisqueiras. Na Bahia, as legislações já vêm favorecendo muito as marisqueiras naquele Estado. E aí nós fomos verificar que no Estado do Rio de Janeiro, as marisqueiras do Estado ainda se encontram invisíveis em situações deploráveis de trabalho. Nós temos aqui no Rio, no Estado do Rio de Janeiro, cerca de 22 mil marisqueiras em atividade, deputado Eleonar Coelho. Cerca de 22 mil mulheres marisqueiras. Essas mulheres trabalham cerca de 10 horas por dia, de forma artesanal, buscando ali o seu sustento através da busca desses mariscos. E o que lhe resta, o que resta do trabalho dessas mulheres é conseguir vender aos atravessadores cerca de um latão com cerca de 20 quilos por dois reais, deputada Célia Jordão. Dois reais. Um absurdo. Um absurdo de como essas mulheres ficam nas mãos dos atravessadores desumanos que resgatam por dois reais um trabalho árduo de 10 horas por dia, deputada Lucinha. Não é admissível que o nosso Estado e o poder público do nosso Estado continuem desassistindo essas mulheres marisqueiras. Mulheres que não têm acesso à saúde pública, não têm acesso a exames ginecológicos, não têm acesso a um programa de trabalho e renda, o seu trabalho não é reconhecido como profissão. Essas marisqueiras não têm o reconhecimento da profissão de marisqueiras e por isso ficam sujeitas a esses atravessadores desumanos, porque isso é desumano, comprar um latão de 20 quilos por dois reais, isso não paga nem 10 minutos de trabalho árduo dessas mulheres. E aí fomos procuradas pela Associação de Marisqueiras, que já tem grupos organizados, e por isso nós propusemos esse projeto. Essas mulheres vão aprendendo de geração a geração, aprenderam com suas avós, com as suas mães, já estão na geração de filhas e continuam aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro desassistidas. Essas condições que essas mulheres trabalham, sem ter um local de frigorífico para colocar a sua produção, que elas buscam durante a parte, principalmente a parte da manhã, as obrigam a vender por uma bacatela o seu trabalho. Não tem onde armazenar, deputado Pobel, não tem onde guardar, ou vende ou joga no lixo. E aí é onde aparece a figura do atravessador. Se a gente cria, institui no Estado um programa estadual de desenvolvimento, e aí nós recebemos, nesse projeto recebeu algumas emendas que serão, que enriquecerão muito mais o projeto, que essas mulheres possam receber uma linha de crédito através da AGRIU e o suporte que elas necessitam para o seu trabalho, elas poderão ter um freezer minimamente, armazenar a sua produção dignamente e poder ter a sua subsistência e os seus filhos de forma mais humana. O que a gente pode dizer com relação ao apoio e o amparo a essas trabalhadoras, a palavra que traduz o amparo às marisqueiras do Estado do Rio de Janeiro é humanizar. Nós precisamos, através desse programa, principalmente, humanizar o trabalho dessas mulheres. Todo mundo, a maioria das pessoas gostam de marisco, mas ninguém ou a maioria das pessoas não tem o conhecimento de como é duro, Jari, essas mulheres trabalharem dez horas por dia para colher os crustáceos e não ter o suporte mínimo de higiene, de amparo à saúde, de acesso ao cadastro único. Elas não têm acesso ao cadastro único, elas não recebem um real de subsídio para nada. Então, já passou da hora do nosso Estado olhar para essas mulheres e poder, através de um programa digno, dar um amparo para que os mariscos continuem chegando na mesa do Carioca, mas essas mulheres, que são as trabalhadoras, possam ali ter o amparo do poder público e ter o seu exercício reconhecido para que acabe com esses atravessadores que exploram e escravizam. comprar uma lata de 20 quilos de marisco por R$ 2,00 é escravizar trabalhadoras que fizeram o seu trabalho duro durante 10 horas do dia, muitas das vezes com o sol quente ardendo nas suas cabeças, mas que precisam dar comida, colocar comida na mesa dos seus filhos. Então, agradeço muito aos meus pares que estão votando favorável, agradeço as emendas que contribuem e aprimoram o projeto, agradeço, porque tem emendas, deputado Valdeck, que não aprimoram o projeto, que traz entrave para ele, que faz com que o projeto fique engessado e não saia do papel. O que eu quero e vou continuar aqui acompanhando para cobrar é a execução desse projeto e o amparo legítimo e legal das marisqueiras do nosso Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, presidente. Continua em discussão o projeto de lei 51-18. Não havendo o que eu queria discutir, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Nada mais tratar na ordem do dia, a presidência, antes de iniciar os trabalhos, com autorização do plenário, antecipa a primeira sessão extraordinária do dia. Os senhores que aprovam, apareçam como estão aprovadas. Está encerrada a sessão ordinária. Presidente, só pedindo aqui ao líder do governo, aquelas emendas que nós conversamos, deputado Márcio Pacheco, foram tiradas as emendas da CCJ, não aquelas duas emendas que nós tínhamos conversado. Continua às 11. Eu me comprometo em retirar a vossa excelência que foram apresentadas em plenário. Eu peço para o autor das emendas. Pode ficar tranquilo. Senão vai engessar o projeto e as marisqueiras não terão o amparo que elas precisam. De qualquer maneira, as emendas virão novamente para a CCJ. Eu me comprometo com vossa excelência de negá-las. Obrigada. As marisqueiras agradecem. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 15 de março de 2022. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Quem estão de ordem, senhor presidente? Deputada Marta, por favor. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 18ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 29 minutos. Lida e aprovada a ata. Passa-se a ordem da primeira sessão extraordinária. Antes, porém, deputado Luiz Paulo, questão de ordem. Senhor presidente, vai ter agora uma votação significativa. Nós, poucos que somos contrário ao projeto, estamos agindo de acordo com o regimento. Este plenário, senhor presidente, tem que ser ocupado por parlamentares, viu, senhor presidente? O plenário, este ambiente aqui é de parlamentares. Porque se esse ambiente não é de parlamentares, eu vou solicitar, vossa excelência, que eu chame a minha assessoria para ficar aqui dentro. E eu só posso entrar com um. E tinha gente aqui no plenário, que não é deputado, ainda é citando a plateia. Isso é o fim da picada. Ou a gente respeita a regra do jogo, ou não respeita. Nós estamos aqui respeitando. Estamos aqui com comportamento restritamente regimental. Restritamente regimental. Cidadão ali, chamando para vaiar, aplaudir, que não pode. Só pode ser parlamentar, pô. Deputado Luiz, deixa eu responder a questão de vossa excelência, de ordem. Foi assim, tem sido assim, tem sido assim. Inclusive, fizemos votações difíceis aqui. E o que nós combinamos sempre? Pode entrar ali o representante da UESO, da UERJ. Pode entrar ali o representante da Zona Oeste. Mas sempre, se manifestação é lá em cima. Aqui dentro, não. Mas, senhor presidente, o que eu estou reclamando é que está aqui no plenário. É. Faz o que quiser. No plenário é que não pode. Vossa excelência está certa. Se tem, está presente o vereador Rogério Rocal, pedido do nosso Valde Seasa, manda um abraço. Então, vamos à votação. Mais uma vez, o projeto já está em votação. Nós vamos escolher os pareceres às emendas. Não há discussão, há encaminhamento de votação, ok? Vamos lá. Anuncio. Primeira sessão extraordinária é o dia 15 de março de 22. Espera aí, Marquinho. Marquinho, por favor. Em regime de urgência, em votação, em discussão, a única projeto de lei 5071 de 21, de autoria do Poder Executivo, mensagem 31 de 21, que determina e promove a incorporação da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste pela Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Pareceres na Comissão de Constituição de Justiça pela Constitucionalidade com emenda de educação favorável com emendas de ciência e tecnologia favorável, de servidores públicos favorável com as emendas da Comissão de Educação, de cultura favorável com as emendas da Comissão de Educação, com voto em separado contrário do deputado Luiz Paulo, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável, relatores e deputados, Márcio Pacheco, Flávio Serafini, Valdeque Carneiro, Flávio Serafini, Eliomar Coelho e Márcio Pacheco. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de educação, de ciência e tecnologia, de servidores públicos, de cultura, de orçamento, finanças, fiscalização financeira, as emendas de plenário. Pare-me de parecer pela Comissão de Constituição e Justiça sobre as emendas, deputado, presidente da comissão, Márcio Pacheco. Sr. Presidente, o parecer é favorável às emendas 6, 10, 11, 16, com subemenda 27. Favorável com subemenda emendas 7, 8, 18 e 27. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 1, 2, 3, 21 e 2, da comissão de educação. Favorável com subemenda a emenda 3 da comissão de educação e emenda aditiva 28. Favorável com subemenda aglutinativa à emenda 1 da comissão de educação e emenda 9. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 12 e 20. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 17 e 23, contrária às demais emendas, concluindo por substitutivo, pedindo forma final de redação. Voto em separado. Deputado Luiz Paulo. E divergente. Voto divergente, deputado Luiz. Sr. Presidente, nosso parecer, sob as emendas de plenário ao PL 5071 de 21, que determine e promove a incorporação da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste pela Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Autor, Poder Executivo. Relator, deputado Márcio Pacheco. Parecer divergente em voto separado. Favorável às emendas 1, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 16, 18 e 27. Favorável com subemenda à emenda número 1 da CCJ. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas número 4 e 17. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 2 da CCJ e 21 de plenário. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas número 3 da CCJ e 28 de plenário. Prejudicado à emenda 10 pela emenda da CCJ. Prejudicado à emenda 20 pela emenda 17. Contrário às demais emendas, senhoras e senhores. Também optando por substitutivo e também solicitando a vossa excelência, caso o voto seja vencedor, forma final de redação, senhor presidente. Nós verificamos que grande parte das emendas visavam melhorar a qualidade do projeto. Por isso resolvemos dar esse voto em separado. Mas também consideramos, senhor presidente, que apesar de, no mérito, sermos totalmente contrário à matéria, totalmente contrário, se a UERJ for, por decisão soberana do plenário, incorporar ao ESO, há que se ter tempo para isso. Não se extingue uma universidade e se transforma no campus da noite para o dia. Então, eu acho que essa lei não deve entrar em vigor, aliás, essa lei deve entrar em vigor na data da sua publicação, mas tem que seus efeitos serem postergados por 180 dias. E isso foi alvo de uma subemenda, a emenda que está no substitutivo. É o voto, senhor presidente. Um a um, deputado Marcos Miller. Deputado Marcos Miller. Deputado Chico Machado. Senhor presidente, eu acompanho o voto do relator Márcio Pacheco. Dois a um. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Carlos Mink. Boa tarde, presidente democrático André Siciliano. Boa tarde, deputadas, deputados, reitores, professores, funcionários. Eu vou acompanhar o relator, deputado Márcio Pacheco, e explico o porquê. Eu sou completamente favorável ao projeto. Eu sou favorável à integração da UESO com a UERJ. E falo, presidente André, não me estenderei muito. Falo na qualidade de professor da UFRJ, da geografia. Eu sei o que é pesquisa. Eu sei que você tem que ter um volume para formar pesquisadores, ter um ensino de qualidade. Infelizmente, a UESO foi abandonada. Infelizmente, durante muitos anos, a UESO foi completamente abandonada. Mas, nesse momento, a solução é a integração. Integração significa sobrevivência. Quem quer universidade forte, aposta na União. Por isso, eu voto com o relator Márcio Pacheco, com a UERJ e com a UESO. Deputado Rosenberg Reis, 3 a 1. Senhor presidente André Ceciliano, é uma honra. O senhor é o melhor. Presidente, a UERJ sabe que está fazendo o melhor. Não tenho dúvida que está caminhando para o melhor caminho. Então, eu vou acompanhar o voto do relator Márcio Pacheco. 4 a 1. Deputada Mônica Francisco. Presidente, a gente gostaria muito de ter recebido a redação das subemendas, ter tido mais tempo de ver o parecer. Mas seguimos o voto do relator, mas frisando que a gente gostaria de ter recebido com mais antecedência, inclusive, para balizar ainda mais o nosso voto. Acompanho o voto do relator, mas acredito que as ressalvas trazidas aqui são extremamente importantes. Deputado Rodrigo Amorim, 5 a 1. Acompanho o parecer do relator da CCJ, senhor presidente. 6 a 1. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Sr. Presidente, a gente tem acompanhado há alguns anos aqui na casa a luta pelo fortalecimento da UESO. Uma luta difícil. Já passamos por diferentes governos e tivemos dificuldade de garantir que a UESO tivesse o investimento necessário. A realidade é que hoje a UESO tem 20% dos seus cargos vacantes porque é a instituição universitária do Estado que mais tem exoneração por ser a instituição que não tem planos, cargos e carreiras. Assim como seus estudantes têm menos bolsas do que das outras instituições. Isso faz com que a Zona Oeste acabe tendo uma instituição universitária com menos possibilidades de atender a população do que as outras regiões da cidade. Então, esse processo de incorporação é um processo que vai salvar o ensino superior público e estadual na Zona Oeste. Depois de muito diálogo, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça incorporou alguns pontos importantes que eu quero falar aqui no microfone. Um, com a incorporação, a UERJ vai ter que atualizar o seu plano de desenvolvimento institucional prevendo o crescimento e o fortalecimento do ensino superior na Zona Oeste. A Zona Oeste vai ter mais cursos e mais alunos. Segundo, está na lei uma emenda de nossa autoria que prevê que com a incorporação a nova unidade da UERJ na Zona Oeste não pode perder nenhum curso nem nenhum estudante. É uma instituição que não pode diminuir, só pode crescer. Então, entendendo toda a mobilização da comunidade universitária da UESO que escolheu esse caminho para fortalecer o ensino superior na Zona Oeste, o nosso parecer é favorável acompanhando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça à exceção da emenda número 7. Incorpora já! Deputado Valdeque Carneiro Senhor presidente, eu quero em primeiro lugar fazer aqui uma saudação a comunidade acadêmica da UESO professores, servidores, técnicos, estudantes a comunidade acadêmica da UERJ também docentes, estudantes, servidores técnicos quero saudar aqui a presença entre nós da professora Luanda Moraes a reitora da UESO e do professor Ricardo Lodi o reitor da UERJ e também DCS Sinto Perge e associações de docente a do ESO e as do UERJ eu quero deputado Márcio Pacheco deputado Márcio quero fazer um agradecimento público à Comissão de Constituição e Justiça que me permitiu André apresentar uma minuta de substitutivo a esse projeto embora a responsabilidade e um mérito seja da CCJ mas tanto Márcio Pacheco quanto a assessora Milena Peixoto se dispuseram a acolher uma minuta que eu apresentei e que eu vi agora foi integralmente aproveitada inclusive com a emenda que foi apresentada ao final pelo deputado Flávio Serafini sobre a questão das bolsas quero também dizer André acho que é importante fazer essa menção aqui se você me permitir um minutinho a mais talvez desde a fusão em 1975 na história do Parlamento Estadual na história da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro esses últimos quatro, cinco anos talvez tenham configurado o período Rejane de maior cooperação diálogo intercâmbio e parcerias entre o Legislativo Fluminense e a Comunidade Científica do Rio de Janeiro tenho repetido isso eu acho que isso se deve a um esforço de muitos mandatos mas eu quero dizer também André que isso se deve a sua presidência eu acho que se tem uma marca que você vai deixar na presidência da LERJ entre outras é ter transformado o Parlamento Estadual numa das principais casas de interlocução com a Comunidade Científica do Estado do Rio de Janeiro sobretudo 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 nesse momento em que de Brasília do Governo Federal partem sucessivos ataques às instituições científicas à ciência à pesquisa então se já era muito importante que a LERJ cumprisse esse papel nesse contexto ficou ainda mais importante que passou a ser um diferencial para as universidades e os institutos de pesquisa que olhavam para a LERJ e via uma instituição parceira e amiga eu quero eu quero dizer que todos sabem o debate público que fiz sobre esse tema mas não se faz universidade e eu sou professor da UF há 30 anos não se faz universidade sem a chamada indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão e a indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão não se faz sem carreira organizada sem carreira docente sem carreira para os servidores técnicos sem bolsas de fomento aos estudantes de graduação e de pós-graduação sem linhas de pesquisa apoiadas pelas agências de fomento e grande parte disso a UESO não viu até hoje nesses quase 20 anos de existência aliás eu quero dizer para a UESO para os meus colegas da UESO que na minha trajetória na vida acadêmica 30 anos de vida acadêmica eu nunca vi uma comunidade acadêmica resistir tanto trabalhando produzindo produzindo sob condições adversas desde que a UESO foi instituída por um decreto de 2005 isso já faz 17 anos nenhum governo nenhum governo estadual nem o governo Rosinha nem o governo Cabral nem o governo Pesão nem o governo Vitzel nem o governo Cláudio Castro nenhum governo moveu uma palha sequer para consolidar o UESO não garantiu plano de carreira não garantiu programa de bolsa para os estudantes não garantiu os servidores técnicos não garantiu os servidores técnicos a UESO não tem quadro técnico não garantiu uma sede não garantiu uma sede então realmente o que nós estamos fazendo aqui de maneira muito difícil de maneira muito debatida Flávio é jogar uma boia jogar uma boia para o ensino para o ensino superior público estadual na zona oeste da cidade do Rio Danilo nas regiões adjacentes e garantir afinal de contas quase 20 anos depois que haja uma carreira que haja um programa de pesquisas que haja de fato uma instituição universitária vou concluir mas eu quero repetir nenhum governo nenhum governo Cláudio Castro fez um gesto sequer em favor da UESO por isso faço essa discussão e emito um parecer pela comissão de ciência e tecnologia favorável nos termos do parecer da CCJ deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim Sr. Presidente vou passar para o parecer para o vice-presidente da comissão de servidores deputado Flávio Serafim só peço para que sejamos breves por favor Sr. Presidente mais uma vez saudando a comunidade da UESO saudando a comunidade da UERJ parecer é favorável acompanhando o parecer da comissão de educação pela comissão de cultura deputado Eliomar Coelho queria fazer uma questão de ordem depois Eliomar Coelho Sr. Presidente o parecer é favorável acompanhando o parecer da comissão de educação voto divergente deputado Luiz Paulo voto divergente Sr. Presidente raro é este acontecimento eu divergi do deputado Eliomar Coelho mas na linha do mérito Sr. Presidente que nós estamos votando hoje para mim esta tarde início de noite é muito triste porque hoje eu intitulo o dia da rendição o dia da rendição as forças em defesa da Universidade do Estado da Dona Oeste se rendem ficam de joelhos ao governador Cláudio Castro que liquida ao Ezo porque não repassa um real para a mesma porque não faz concurso público porque não compra o prédio para o Ezo e depois de matar o Ezo de inanição quer transformar o Ezo num campus e entregar ao ERG é uma rendição Sr. Presidente é um momento de tristeza muito que estão aqui hoje e falo sempre dos parlamentares jamais falo da plateia que hoje se rendem a vontade de Cláudio Castro seguramente daqui a alguns anos vão estar muito triste porque o o campus da Zona Oeste deixará de ter uma universidade e passará a ter a prioridade do reitor que tiver de plantão a época além do mais Sr. Presidente o campus da UERG fará parte do vestibular unificado da UERG e novamente as vagas serão preenchidas Sr. Presidente por aqueles detentores de bom poder aquisitivo que podem patrocinar bons estudos para os seus filhos e a população carente da Zona Oeste ficará sem acesso à sua universidade que teve até o dia de hoje isto é o dia da rendição e com rendição para mim não traz alegria não traz festejo traz tristeza também fui professor durante mais de 15 anos e aqui na Assembleia já votei muitas vezes certos e outras tantas erradas mas jamais levarei para o meu currículo de parlamentar a extinção de uma universidade assim pois o senhor presidente no mérito voto contrário deputado valdeque carneiro presidente depois de escolher o parecer da comissão de cultura eu queria fazer uma questão de ordem sobre o parecer da comissão de ciência e tecnologia mas aqui na comissão de cultura o parecer acompanha o relator deputado carlos minck senhor presidente pela comissão de cultura eu acompanho voto do deputado eleomar do deputado valdeque e de todos aqueles que apoiam a fusão da UERJ com o ESO pelo avanço da pesquisa do ensino e pela resistência democrática deputado chiquinho da mangueira 3 a 1 deputado chiquinho da mangueira deputado chiquinho da mangueira deputado adani monteiro senhor presidente deputados e deputadas a todos que estão aqui na galeria sabemos que esse é um momento importante para o ensino superior no estado e um momento importante também da nossa democracia aqui é importante expressar posições que valorizem o ensino público gratuito e de qualidade do nosso estado pensando o fomento a cultura que as universidades fazem no território e conheço de perto a UESO a UERJ a UEMF não tem como pela comissão de cultura parecer pela incorporação não ser favorável então acompanho aqui o relator e voto com o compromisso da manutenção de uma universidade pública gratuita e de qualidade 4 a 1 deputado Chico Machado senhor presidente acompanho o presidente Edomar Coelho relator 5 a 1 deputada Zeidã deputada Zeidã deputado Márcio Canela deputado Márcio Canela deputado Rosenberg Reis 5 a 1 pela comissão de cultura Rosenberg não veio mas já deu coro pela comissão de orçamento deputado Márcio Canela deputado Márcio Canela deputado Marcos Miller deputado Marcos deputado Márcio Pacheco senhor presidente meu parecer é favorável acompanhando o parecer da CCJ voto divergente deputado deputado Luiz Paulo senhor presidente pela comissão de orçamento senhor presidente quando esse projeto tramitou na casa eu e a deputado eu e a deputada eu e a deputada Lucinha apresentamos uma emenda para que a UERJ incorporasse ao orçamento dela com a extinção VIL da UESO 65 milhões de reais 65 milhões de reais porque até isso o governo não tinha previsto até isso o governo não tinha previsto fundir uma universidade em outra e não transferir para outra o orçamento daquela que está acabando até isso nós fizemos pensando sempre senhor presidente no bem estar da coletividade queria fazer esse registro e essa emenda senhor presidente foi acatada e essa emenda foi acatada para a felicidade geral mesmo nós sendo mesmo sendo eu e a deputada Lucinha entre outros contrário a essa incorporação mas senhor presidente nesse dia triste de hoje o dia da rendição de que parte do parlamento se coloca de joelhos à frente do governador Cláudio Castro a gente tem que registrar seu presidente que muitas vezes muitas vezes muitas vezes nem todas temos a oposição fazendo o papel que o governo gosta muitas vezes temos e esse dia da rendição a gente registra com tristeza esse papel senhor presidente por isso no mérito pela comissão de orçamento mais uma vez afirmando que não levaremos para o nosso currículo a extinção de uma universidade como a nossa querida o ESO votaremos contrário ao projeto 1 a 1 deputado Anderson Moraes deputado Anderson Moraes deputado Eleomar Coelho voto favorável de acordo com o voto do relator deputado Azeidã deputado Azeidã deputado Anderson Moraes deputado Azeidã deputado Charles Batista deputado Charles Batista deputada Marta Rocha Presidente eu quero aproveitar e dizer que tive muitas dúvidas quanto a votação desse projeto tive muitas dúvidas porque do que representava a incorporação tive muitas dúvidas se a comunidade estaria ou não aderindo a essa decisão tive muitas dúvidas quanto ao destino dos nossos estudantes não foi uma tarefa fácil mas eu quero fazer dois agradecimentos aqui primeiro as mulheres da zona oeste que me procuraram e me mostraram o seu olhar e segundo agradecer ao meu partido PDT que pode parecer inadequado mas eu quero sim dizer aqui que a juventude do PDT se organizou trouxe uma plenária apresentou a voz da comunidade e nesse sentido levou a mim o convencimento que eu necessitava quero dizer para vocês que a gente tem o segundo momento aqui que é a vigília de fazer o governo cumprir aquilo que prometeu e podem ter absoluta certeza que todos estarão aqui então presidente o meu voto é acompanhando o parecer do relator deputado Chico Machado senhor presidente me chamou deputado Chico está muito baixo eu acompanho o parecido da CCJ senhor presidente 4 a 1 deputado coronel Salema presidente acompanho o relator deputado Luiz Martins deputado Luiz Martins deputado Rodrigo Amorim acompanho o relator senhor presidente 6 a 1 com os pareceres emitidos questão de ordem presidente questão de ordem deputado Valdé Carneiro eu queria fazer uma pequena revisão do parecer da comissão de ciência e tecnologia que é favorável ao parecer da CCJ a exceção da emenda aditiva número 7 então queria deixar claro que a ciência e tecnologia parecia favorável nos termos do substitutivo da CCJ a exceção da emenda aditiva número 7 é isso ok presidência vai deputado Márcio pediu forma final então senhores e senhoras parlamentares em votação substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere porque nós já estamos nós já discutimos senhor presidente para encaminhamento poderá por bancada e se não esquecer que eu estou pedindo verificação de votação sem problema ok ok em votação substitutivo conforme a final de redação que a presidência defere senhores que aprovam Márcio Cabristão verificação pedida pelo deputado Luiz Paulo para encaminhar para encaminhar vai encaminhar pelo líder para a interação do governo peço que os deputados fiquem um por favor deputado Márcio Pacheco por favor e seguido deputado Luiz Paulo senhor presidente queria em primeiro lugar saudar a todas as pessoas professores corpo docente discente que se encontram aqui no parlamento quero saudar os moradores da zona oeste que se encontram aqui no parlamento quero saudar os parlamentares que se encontram aqui para votarem a respeito desta matéria saudar o reitor da UERJ professor Ricardo Lodi professora Luanda reitora da UESO e os demais profissionais senhor presidente senhor presidente esta matéria foi amplamente discutida e debatida nesta casa quero ressaltar aqui com muito respeito extremamente respeitoso o debate que fizeram os que concordam com a matéria e os que discordam dela os que discordam a fazem com muita propriedade porque conhecem porque sabem e defendem pontos de vista a avaliação que fiz como líder do governo e como presidente da CCJ ela não se baseia em ilações ela se baseia em dados na perspectiva de que ao debater e ouvir aqui a comissão de educação de ciência e tecnologia e o debate feito pelo corpo acadêmico da UERJ da UESO eu tenho alguns detalhes e que são fundamentais para serem colocados aqui a zona oeste receberá senhor presidente segundo dados importantes compromisso desta fusão desta incorporação importante para o estado do Rio de Janeiro projetos de extensão da UERJ pré vestibular social esporte e cultura 50 milhões de investimentos em aquisição da reforma do prédio Moacir Bastos bolsas auxílios alunos servidores e professores vão aquecer a economia da zona oeste senhor presidente auxílios estudantis bolsas benefícios auxílios aos servidores os professores melhores e mais bem remunerados o que vai acarretar um amplo um amplo uma ampla condição de oferta oferta de empregabilidade e de cada vez mais ensino para aquela população que hoje que hoje senhor presidente assinam e mandam aqui para o nosso parlamento mais de 120 associações que apoiam essa incorporação senhor presidente eu tenho em mãos 25 cartas de apoio assinadas por órgãos e associações nós temos senhor presidente repito senhora presidente divergências mas o nosso o nosso apoio o encaminhamento da liderança de governo é pelo voto sim a matéria por entender o grande e importante benefício que essa incorporação trará a zona oeste do estado do Rio de Janeiro e trará ao corpo docente ao alunado quero dar os parabéns aos que votaram favorável e viva a incorporação da UESO e da UERJ o meu voto é sim senhor presidente senhora presidente deputado Luiz Paulo senhora presidente primeiro primeiro eu tenho eu tenho que alertar só alertar só um minutinho eu pediria a galeria que no momento que os deputados estivessem se pronunciando que houvesse o silêncio para ouvi-lo e logo em seguida vocês têm a liberdade de se manifestar tá bom vamos combinar assim então o deputado vai falar depois vocês podem se manifestar senhora presidente é que eu ouvi muitas vezes incorpora o plenário não é local de incorporação senhora presidente incorporação são nos terreiros o plenário não é para incorporar dito isso senhora presidente dito isso volto a repetir hoje infelizmente é o dia da rendição as forças de oposição com honrosas exceções se renderam ao bastão do governo e estão votando por algo que para mim é inadmissível chame-se o ESO ou o ENF ou até mesmo o ERG há de lembrar vossa excelência que quando um parlamentar desta casa propôs a extinção da UERG muitas foram as vozes que vieram aqui e eu e deputada Lucinha fomos uma delas para dizer do absurdo dessa proposta universidade precisa cada vez ter mais e não extinguir nenhuma educação pública de qualidade para todos é dever do Estado esse é um princípio básico inclusive previsto na Constituição da República volto a dizer senhora presidente no dia da rendição este parlamento vai exterminar com a UESO entregar a UESO como troféu aos invasores de plantão mas vai ficar registrado nos anais da história que alguns poucos parlamentares dentro do regimento interno cumpriam resistiram a extinção de uma universidade por isso estou encaminhando o voto senhora presidente pelo não a esse projeto projeto que no meu entendimento tira do parlamento o destaque que ele vinha tendo de apoio às universidades tira esse destaque e ao contrário coloca a universidade no rol posso continuar senhora esta comemoração é função dos 36 votos senhora mas não deviam estar comemorando deviam estar triste deviam estar chorando e volto a dizer senhora presidente aos poucos e briosos parlamentares que estão votando não dormirão dormirão hoje com as suas consciências tranquilas tranquilas porque honraram o voto que receberam e disseram não a esse absurdo que hoje se consuma de extinguir a nossa o ESO a universidade do Zona Oeste perdeu a população carioca perdeu a população fluminense perdeu a população da Zona Oeste ainda não até agora pouco não deputado deputado Dani Monteiro e seguido deputado Rodrigo Amorim a todos e a todas eu gostaria de declarar com muito orgulho que eu sou filha da escola pública eu sou filha da política pública eu sou filha da universidade pública eu sou filha das cotas eu sou filha de um Brasil que não é do mito da democracia racial mas um Brasil construído por pobres por pretos e por indígenas eu sou filha desse estado fluminense desse estado que é de maioria preta que é de maioria feminina e que é de maioria favelada a nossa Zona Oeste tem dois milhões de habitantes merece uma universidade pública deve ter o compromisso assumido até aqui pela comunidade acadêmica da UESO em levar um ensino de excelência que pertence ao território da Zona Oeste que tem a ver que faz sentido para o cotidiano dos moradores da Zona Oeste sempre foi um compromisso da UESO mas sempre foi também um compromisso de todas as universidades públicas desse estado a popularização a garantia do acesso à universidade a garantia da permanência estudantil desde que as leis de cotas foram criadas aqui nesse estado ela sempre existiu com bolsa porque é impossível o estudante trabalhador ter o acesso à universidade a garantia do ensino pesquisa e extensão sem a valorização plena da garantia de assistência estudantil então hoje aqui não estamos extinguindo uma universidade estamos sim reconhecendo uma derrota de toda a nossa sociedade não ter a UESO como UESO é sim uma derrota mas precisamos reconhecer que a UESO não deixou de ser um centro universitário que a UESO não foi capaz de manter as carreiras de técnicos e professores equiparadas que a UESO não conseguia garantir assistência estudantil para os estudantes mais pobres e precarizados então hoje aqui com muito orgulho estamos criando o presidente a Universidade do Estado do Rio de Janeiro da Zona Oeste a UERJ Zona Oeste é isso que estamos fazendo aqui uma universidade como a UERJ que tem campos em São Gonçalo em Caxias em Petrópolis tem campos aqui no Maracanã tem campos em Resende agora com orgulho vai ter um campus na Zona Oeste isso não é o fim de uma universidade a bancada do pessoal aqui encaminha o voto favorável encaminha o voto pelo sim porque tem compromisso com o ensino público superior de qualidade e popular viva as cotas viva a universidade pública o UERJ o ESO e o EIF resistem deixa antes de passar aqui para os encaminhamentos eu tenho quer dizer tinha um compromisso às 17 horas que é a missa de 30 dias em relação a Petrópolis e o governador ficou até agora há pouco lá aguardando para que eu fosse lá falei para que pudesse começar a missa então eu vou fazer um encaminhamento se a gente pode manter o microfone desse tanto eu faço aqui a votação e vira declaração de voto pode ser assim eu vou pedir o coronel Jaira para quem quer encaminhar porque ele já foi um dos primeiros a pedir em seguida vira pode ser Mink aí vira para o Rodrigo e depois volta para o Mink aí a excelência fica atrás também por favor então vai fazer encaminhamento da Lucinha quer fazer também então aí eu vou deixar todo mundo fazer o encaminhamento tem problema nenhum não 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 deputado Rodrigo deixa o coisa e volta encaminhamento tem problema nenhum deputado coronel Jair presidente eu hoje aqui no parlamento fico muito triste porque eu vejo que o parlamento hoje da cidade do Rio de Janeiro começa a dar sinais de entender que o totalerismo que o autoritarismo começa a prevalecer na nossa cidade eu nunca vi uma vibração pela extinção de uma universidade não consigo entender tem alguma coisa errada quando nós nos propomos a votar uma incorporação de uma universidade pronta gente as manifestações são naturais mas esse tipo de manifestação porque a gente pode ver claramente as diferenças é exatamente como dizia Stalin a unanimidade só existe nos cemitérios é verdade isso eu nunca vi isso num parlamento entrar para a história como o parlamento que acabou com uma universidade sabem por quê? não, não, não isso aí tem um ano de vida serão demitidos daqui a um ano entendeu? então é natural isso é natural o que eu não me conformo eu que eu não me conformo é que se fala em democracia talvez vocês não saibam o significado de democracia democracia o poder emana do povo em seu nome deve ser exercido sabe por quê que o parlamento é aqui embaixo? porque o parlamento tem que ficar abaixo do povo não são não é o regime totalitário e autoritarismo de qualquer governo de qualquer universidade é por isso que nós estamos aqui embaixo e o povo em cima é assim em todos os países democráticos covardes covardes estão destruindo a possibilidade de vida da entrada do jovem da zona oeste à universidade não estarei presente não serei não será com o meu voto que vocês colocarão abaixo o empreendimento que beneficia a juventude e melhora o futuro do Brasil covardes sabe lá como isso foi conseguido covardes eu voto não e não a UESO não é do governo a UESO não é do autoritarismo a UESO é do povo foi assim que ela foi criada muito obrigado presidente deputado Rodrigo Amorim em seguida deputado Carlos a Carlos que é primeiro ok presidente democrático André Siciliano eu venho fazer um encaminhamento da votação eu tinha acordado com vossa excelência essa declaração mas não deu está caindo aqui vai na mão eu vou fazer um encaminhamento da votação pela liderança do PSB do Partido Socialista Brasileiro eu quero dizer presidente lideranças reitores professores funcionários estudantes uma universidade não é o seu nome não é o seu prédio não é o seu bebedouro uma universidade são os seus professores estudantes é a sua capacidade de transformar de pesquisar de educar então eu falo presidente na qualidade de quem foi eu falo na qualidade de quem foi relator da Constituição estadual nessa Constituição presidente André nós colocamos 4% para o ERG na época não existia ainda o ENF e o ESO nós colocamos 2% para a FAPERG e cobramos sempre que o recurso da FAPERG chegue aos laboratórios e chegue aos pesquisadores presidente André Siciliano eu fui coautor da lei de cotas e vossa excelência sempre apoiou a lei de cotas a lei de cotas é um sucesso embora haja setores que não se conformem com a entrada de negros e estudantes carentes do ensino público na universidade eu fui autor da lei que garante bolsa para os cotistas bolsa para os cotistas então olha só por favor por favor por favor eu quando abri o plenário eu pedi para que a gente pudesse garantir as falas aqui no plenário gostou ao final aplaude não gostou pode até vaiar mas ao final da fala por favor continua eu já vou concluir presidente o encaminhamento do Partido Socialista Brasileiro é o voto sim aliás o voto sim amplamente vitorioso parabéns o ERG parabéns o ESO parabéns professores alunos e funcionários o governo abandonou é verdade está errado mas na circunstância os professores se uniram para salvar sobrevivência é consciência viva a fusão o ERG o ESO deputado Rodrigo Amorim senhor presidente em primeiro lugar quero saudar de forma muito cordial aqui a você morador da zona oeste que veio de trem para a assembleia legislativa quero fazer um reconhecimento nessa tarde senhor presidente deputada Lucinha se existe uma deputada que tem um olhar atento para a zona oeste do Rio de Janeiro chama-se deputada Lucinha senhor presidente eu ouço com atenção e respeito as palavras do deputado que me antecedeu agora eu não posso concordar com o partido socialista brasileiro não só pelo fato de ser um partido socialista mas um partido que impediu na justiça as ações da polícia militar não merece o meu respeito eu não posso me posicionar do lado quando enxergo um painel de votação em que pessoal em que PSB votaram juntos certamente eu estarei do lado oposto senhor presidente eu não quero marcar a minha trajetória nesse parlamento como tendo sido um deputado que contribuiu para extinguir uma universidade no nosso estado com o meu voto não eu nunca vou levar comigo a culpa de ter extinguido uma universidade no estado do Rio de Janeiro a zona oeste merece ter reconhecido as suas vocações as suas características próprias a zona oeste merece ter reconhecido a força do povo que leva a capital nas costas e por que não leva o estado do Rio de Janeiro nas costas quem sai lucrando hoje com essa data é a universidade do estado do Rio de Janeiro essa universidade que eu tenho sido um crítico muito veemente eu acompanhei em 2019 senhor presidente numa diligência UERJ uma cracolândia instalada dentro da UERJ eu acompanho a extrema militância e politização e aparelhamento ideológico dentro da UERJ e não é isso que eu quero para os moradores da zona oeste do Rio de Janeiro não é isso que eu quero para os jovens que certamente perderão a oportunidade de acesso ao ensino universitário não me venha com essa conversa de querer mais uma vez dividir agora eles que sempre dividiram negros contra brancos homem contra as mulheres agora querem redividir a zona oeste do restante do população do Rio de Janeiro com o meu voto eu não permitirei há uma questão orçamentária eu fui presidente da comissão de orçamento dessa casa que dentro do orçamento do nosso estado nós poderíamos salvar ao ESO independente e autônoma com uma parcela ínfima e irrisória do orçamento do estado do Rio de Janeiro o que se fez hoje foi uma união subserviente ao ditame ideológico em prol de um fortalecimento ainda mais de uma instituição que tem deixado muito a desejar para o estado do Rio de Janeiro face ao volume de aparelhamento de militância e das pautas identitárias que tem se dedicado ao ERG ao invés de se dedicar prioritariamente ao desenvolvimento do nosso estado então senhor presidente com o meu voto não não dormirei com esse peso na consciência e não foi com o meu aval que se extinguiu uma universidade no nosso estado parabéns deputada Lucinha por sua coerência e por sua militância em prol da zona oeste do Rio de Janeiro presidência antes de passar a palavra deputado Jorge Felipe para encaminhar quero aqui registrar a presença do vereador Siri pedido do Flávio Serafini deputado Jorge Felipe senhor presidente a democracia é bela por conta disso enquanto nos regimes autoritários e autocráticos tem sempre alguém decidindo por nós nos regimes democráticos a gente respeita a vontade da urna e respeita a maioria nos parlamentos hoje a UESO é vitoriosa pela democracia dizer senhor presidente que esse discurso da extinção é uma mentira quem conhece a UESO nossa magnífica reitora Luanda nossos magníficos Maria Cristina nosso reitor Ricardo Lodi quantas vezes quem está falando na extinção rodou secretaria com a gente para resolver os problemas da UESO nunca a gente aprovou junto com o deputado Contes com o deputado Luiz Paulo com o deputado Geraldo Pudim a PEC dos dodécimos demos orçamento para a UESO não resolveu conseguimos levar 14 professores dentro do que o regime de recuperação o presidente tinha otorgado de possibilidade de volta a UESO no concurso que tinha feito não foram completadas as cátedras completamente hoje o aluno da UESO esta comunidade acadêmica que hoje faz história pela sua fé e sua luta não chegam no final do ano colando grau por falta de professores esse discurso cretino não serve para quem conhece a realidade da UESO se fosse por orçamento e aí tenho que honrar a coragem do governador Cláudio Castro e a coragem do presidente André Ciliano de pautar e enviar essas mensagens hoje para serem votadas se fosse orçamento já estava resolvido o Estado está bilionário bilionário não sabe nem onde gasta mais os recursos o problema é que as pessoas que estão votando não conhecem a lei da UESO não conhecem o que é um técnico universitário de ensino superior não conhecem o que é um técnico universitário de nível médio não conhecem o que é um técnico universitário de ensino fundamental que é quem carrega o piano administrativamente para fazer os contratos as licitações as bolsas os auxílios e não é militância paga que vai calar nossa voz aqui não senhor presidente essas pessoas estão aqui vieram por seus próprios meios rodaram 70 80 associações OAB Rotary Lions Club associações comerciais todas amplamente favoráveis a incorporação da UESO pela UERJ todas tenho certeza os 47 deputados que votaram sem essa matéria que a população da zona oeste é 100% favorável a incorporação porque sabe que a sobrevivência da UESO dessa comunidade acadêmica depende disso que vão ter mais 80 cursos de graduação e extensão que vão ter a sua sede de 50 milhões de reais na antiga Moacir Bastos que vão ter os alunos mais de 10 bolsas auxílios iniciação científica que hoje não estão previstas convênios com a FAPERG convênios com a plataforma LADES um diploma mais reconhecido e tudo mais o que essa assembleia também puder contribuir presidente hoje é um dia de vitória de luz para a zona oeste viva a UESO viva a zona oeste viva a UERJ na zona oeste deputada Lucinha em seguida a enfermeira e eu vou fazer as duas chamadas para encerrar a votação presidente André Siliano demais deputados aqui na casa todos me conhecem a minha trajetória e a minha luta sempre defesa da população do nosso estado com olhar mais atento a população da zona oeste lá na zona oeste a população lutou muito em 2008 para que fosse criado ao ESO a universidade da zona oeste na nossa região foi uma luta muito grande tivemos parcerias com as associações moradores com a AB com parlamentares e na época com a Câmara Municipal e eu era vereadora da cidade de janeiro hoje é um dia muito triste é lamentável que eu estou assistindo aqui hoje está deixando de existir ao ESO a universidade da zona oeste está sendo extinta por incompetência do próprio governador se ele quisesse ele poderia ter resolvido essa situação André Siliano como presidente dessa casa apontou alguns caminhos o caminho era o governo do estado investir numa sede própria para o ESO fazer concurso público para poder dar atendimento à população da nossa região para que a universidade se fortalecesse e não foi isso que aconteceu nós vivemos justamente ao contrário então hoje é um dia muito triste a Assembleia Legislativa se render e votar contra uma extinção de uma universidade onde a população lutou muito para conseguir erguer lutar e estar até hoje então hoje no dia quando eu chego aqui e vejo determinados deputados fazendo uma fala como se a Zona Oeste não fosse importante para a cidade do Rio de Janeiro a Zona Oeste não é porque agora vai ser incorporada o que está aqui eu vou deixar bem claro eu vou fazer questão de ler deputada da Zona Oeste acaba com a Zona Oeste é isso que está no artigo 2 e diz o seguinte como consequente transferência de todas as suas competências atribuições finalidades servidores patrimônio orçamento gratificação e encargos especiais para a universidade do estado do Rio de Janeiro inclusive seu acervo dados sobre sobre docentes técnicos de demais servidores está claro aqui está no artigo 2 aqui muito claro deputado Luz Paulo a OESO deixa de existir sabe quem perde com isso eu até entendo deputado Luz Paulo que os alunos hoje da OESO que era incorporação porque ele vai receber o certificado não da OESO e sim da UERJ que para eles é importante e eu até dou razão a eles é melhor ter o certificado da UERJ assim eles pensam por isso que essa luta toda dessa incorporação da UERJ em cima da UESO aí sim vamos colocar as claras e tem que ficar as claras a universidade da Zona Oeste deixa de existir passa a ser gerida administrada pela UERJ nós vamos ser um polo apenas um polo lá na minha região da Zona Oeste só um polo e daqui para frente se a mão de por mudar a gestão da UERJ pode acabar com esse polo a hora que quiser nós sabemos isso pode acontecer porque faz parte da política uma outra questão que tem que ser levantada deputado dos paus o pessoal que veio lá de cá vieram de trem e o trem descarrilhou na altura de Bangu mas eles vieram aqui não tem ninguém que é padrinhado de ninguém não e eu não tive condições de mobilizar ninguém porque eu tomei conhecimento da pauta ontem mas eu queria deixar registrado aqui deputado André pela sua posição do homem democrático que conduz essa casa isso é que é lamentável ver extinção de uma universidade e sabe quem vai perder é o povo da Zona Oeste é os nossos alunos da nossa região lá esses vão que mais vão perder porque imagina deputado dos paulos e todos eles podem estar olhando aqui sabe o que a deputada você está falando é verdade para passar para uma UERJ é muito mais difícil o gargalho é bem menor deputado dos paulos hoje quem consegue passar para uma UERJ na sua maioria em curso de medicina de engenharia de química são aqueles que estudaram no colégio de Santo Antônio Santo Inácio São Bento PH Santo Agostinho esses conseguem passar para a UERJ e para o FRJ principalmente em curso superior como medicina e engenharia nós da Zona Oeste lá na nossa região nós queríamos sim uma universidade tivesse pungência que desse oportunidade aos jovens da Zona Oeste de cursar uma faculdade para ter um futuro melhor um horizonte melhor para que a Zona Oeste possa se erguer porque não é justo o que estão fazendo com a nossa região porque o nosso jovem da Zona Oeste não vai conseguir passar lá da Zona não vai conseguir passar para uma UERJ é muito mais difícil deputado Luiz Paulo pega um jovem que estudou lá no colégio Albert Seib ou no colégio Raja e bota para ele fazer a mesma prova para fazer uma faculdade para passar pelo vestibular da UERJ junto com aquele que está estudando no Santo Inácio no Santo Agostinho de quem vai ser essa vaga essa vaga vai ser deles como sempre foi está lá no pátio do estacionamento da UERJ do FRJ um monte de carrão porque são beneficiados a vida da toda estudada em bom colégio mas na hora de fazer a faculdade quer fazer a faculdade pública isso é um absurdo está nesse momento que eu fico muito triste porque eu me reuni e deputado Luiz Paulo sabe disso por diversas vezes com várias lideranças da minha região e olha que eu menino na Zona Oeste há 30 anos não é à toa que eu trabalho na Zona Oeste de noite porque eu gosto da minha região eu não durmo lá eu moro lá é bem diferente eu moro na Zona Oeste eu luto pela Zona Oeste eu venho pra cá a maior parte da vez de trem de metrô que eu conheço a realidade do povo sofrido na minha região então aqueles que hoje votaram a favor da extinção da Universidade da Zona Oeste vão se arrepender mais na frente deputado Luiz Paulo nós já vimos isso acontecer aqui na nossa região e o mais lamentável disso deputado Luiz Paulo é de ver que algumas pessoas não tem ainda a clareza do que está acontecendo no dia de hoje você extinguir uma universidade porra não é brincadeira não todo governador quer construir quer construir escola quer construir hospital quer construir viaduto quer construir asfaltamento quer tudo eu nunca vi um governador mandar uma mensagem pra cá pra extinguir uma universidade porra eu nunca vi a primeira vez que eu vejo isso acontecer enquanto eu estou aqui no parlamento que eu já estou no meu terceiro mandato pra concluir deputado André Siriano tenhamos na nossa cabeça na nossa consciência que o futuro vai nos mostrar que nós estamos errado que a Assembleia Legislativa nesse momento votou errado porque a incorporação da UESO pela UERJ não beneficia em nada a população da região da Zona Oeste pelo contrário a disputa vai ser muito maior pra finalizar deputado Luiz Paulo eu tenho a consciência de que o dia de hoje marcará pra sempre a história desse parlamento e posso dizer pra vocês todos que estão aqui a maioria vieram todos convidados pela pela Universidade do ESO a UERJ podia continuar funcionando muito bem se o governador tivesse investido né deputado Serafim se tivesse investido comprado uma sede feito concurso público coisa que nós sinalizamos aqui nessa casa isso não aconteceu então não bote no ombro da deputada Lucinha e daqueles que votaram contra essa responsabilidade o futuro nos virá o que vai acontecer na nossa região não eu votei não por ter conhecimento de causa de que isso é um absurdo não a incorporação da UESO à UERJ votamos não deputada a enfermeira em seguida vamos a chamada pode presidente presidente eu queria encaminhar pelo PCdoB Partido Comunista do Brasil primeiro presidente declarar aqui que o ensino superior precisa ser consolidado no estado do Rio de Janeiro a UESO não é uma universidade ela existe há 16 anos e ela é um centro universitário coisa que muitos aqui talvez não tenham conhecimento do que é essa diferença do que que é um centro universitário e o que que é uma universidade nós estamos aqui consolidando um espaço que não é de deputado A ou deputado B não é da zona oeste ou da zona sul nós estamos consolidando aqui uma universidade que tem que servir a todo o povo do Rio de Janeiro o centro universitário o ESO hoje não tem não tem o direito administrativo sendo feito corretamente e de forma autônoma ser afine porque hoje a UESO tem 16 anos que foi criada e infelizmente a autonomia administrativa não lhe é garantida não é garantida para construir e desenvolver a pesquisa dentro da universidade de forma correta não é garantido Tia Ju a autonomia para a criação de bolsas estudo para os estudantes não é garantido ter o plano de cargos carreiras e salários para os funcionários administrativos e seus professores é por isso que hoje nós estamos votando favorável tivemos dúvida como disse aqui a deputada Marta Rocha mas fomos plenamente convencidos não porque o governador mandou ou o governador indicou que aqui dentro dessa casa nós temos autonomia nós sabemos quanto vale o nosso voto e o nosso voto hoje é para ampliar o ensino de qualidade o ensino superior de qualidade público e gratuito a todos os cidadãos desse estado do Rio de Janeiro nós não queremos dividir quem é da zona oeste ou quem é da zona sul ou quem é da zona norte nós aqui temos que defender o ensino de fato o ensino universitário que envolve pesquisa que envolve um trabalho muito diferenciado do que hoje é ofertado para a nossa juventude centro universitário não nós queremos universidade de fato e é por isso presidente que o PC do B encaminha o voto sim pela unificação da UESO com a UERJ vivo o ensino público de qualidade no estado do Rio de Janeiro obrigado deputada enfermeira bem eu antes de iniciarmos aqui a chamada primeiro deputado Luiz Paulo deputada Lucinha reconhecer que poucas vezes eu vi um debate aqui onde os dois lados estavam certo ou estão certo porque deputado Flávio eu não sei onde nós estávamos nesse período todo que deixamos a UESO da forma que ela está hoje sem estrutura administrativa sem estrutura de pesquisas e com um salário diferente da UERJ eu quero aqui fazer uma autocrítica eu entendo a posição da Lucinha que defende que ela acha que a concorrência vai ser pior para o aluno da Zona Oeste tem poucas condições e aí aqui quero que a UERJ tenha esse compromisso o reitor Lod meu amigo não só agora na sua administração mas de dar o apoio de ter o vestibular social de fazer com que os alunos da Zona Oeste possa concorrer de igualdade com os alunos dito aqui pela Lucinha que é sempre assim a escola pública é o aluno que tem menos recursos estuda na escola pública mas na universidade pública quem quer estudar são quem tem mais recursos felizmente ou infelizmente eu acho que é infelizmente que de alguma forma precisávamos cobrar de quem tem condição de pagar a universidade pública então quero aqui reconhecer Lucinha Luiz quero aqui reconhecer quem votou a favor e quem votou contra a autonomia e eu fui prefeito e eu não tenho condição de votar pelo fim de uma universidade eu não tenho eu graças a Deus no município que fui prefeito construí um um espaço de educação que a gente chama fábrica do conhecimento hoje nós temos lá 16 cursos superiores públicos uma escola técnica estadual uma escola técnica federal uma bonita escola de música Vila Lobos um espaço da ciência tudo construído quando eu fui prefeito e todos os cursos que a gente tem conseguido lá com apoio das universidades principalmente do CEDES em parceria que eu conquistei como parlamentar ou como prefeito não tem nada lá que um outro político possa dizer que fez infelizmente infelizmente então é muito difícil eu votar contra é mas reconheço o deputado Lucinha que da forma que isso encontra hoje ao ESO é não tem estrutura administrativa poucos profissionais poucos cursos poucos alunos então reconheço que os dois lados estão certo e e me abstive poucas vezes fiz isso aqui porque muitas vezes é covardia a abstenção mas por dar razão a todos os parlamentares que votaram favor ou contra é eu respeitei e votei pela abstenção vou fazer as chamadas vou encerrar a votação vou passar para a Tia Ju porque eu preciso ir no compromisso lá no Palácio com o governador e com o pessoal de Petrópolis mas quero dizer que aqui não tem vencedores e vencidos né temos duas propostas e como eu disse todos os dois estão com a razão todos os dois lados mas quero fazer uma autocrítica aqui a mim e a todos os parlamentares que estão aqui desde a fundação da UESO nós trabalhamos pouco em favor da UESO nós todos nós muito pouco e não sei como nós deixamos ter tanta diferença entre duas instituições de ensino superior no estado do Rio de Janeiro pública então vou aqui fazer a chamada deputado Alana Passos deputado Alana Passos deputado Alexandre Quinoa Ploque deputado Alexandre Quinoa Ploque deputado Bruno Dauari deputado Bruno Dauari deputado delegado Carlos Augusto deputado delegado Carlos Augusto deputado Felipe Poubel deputado Felipe Poubel deputada Franciane Mota deputada Franciane Mota deputado Renato Zaca deputado Renato Zaca deputada Rosane Félix deputada Rosane Félix, deputado Eliton José, deputado Eliton José, segundo a presidência, vai proceder a segunda chamada, Alexandre Quinoa Ploque, Bruno Dauaire, delegado Carlos Augusto, Felipe Pobel, Franciane Mota, Renato Zaca e Eliton José. A presidência vai proclamar o resultado. Votaram 59 senhores parlamentares, 49 sim, 9 abstenções, perdão, 9 não e 1 abstenção. O projeto foi aprovado conforme a final de redação e vai autógrafo. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, passa para a deputada Tia Ju, para que ela possa colher as declarações de voto. Muito obrigado. Declaração, Tia Ju. Deputado Flávio primeiro, depois deputada Enfermeira Rejane. Por quê? Tia Ju, serei breve. Quero parabenizar a comunidade da UESO, Quero parabenizar a sua reitora, Luanda, todo esse corpo de mulheres, de homens que se mobilizaram para aprovar a incorporação. Eu não aceito que nenhuma região do estado do Rio de Janeiro possa ter uma instituição de ensino superior que tenha piores condições de funcionamento que as outras. A UESO hoje tem salários mais baixos, tem menos bolsas, tem menos possibilidades de ter ensino, pesquisa e extensão. A gente apostou em vários caminhos. Há quatro anos, essa casa disponibiliza mais de 20 milhões de reais para comprar a nova sede da UESO. Passou Pesão, passou Dornelis, passou Witzel, chegou Cláudio Castro e a gente não conseguiu avançar. A comunidade da UESO fez a escolha de um caminho, que foi o caminho da incorporação pela UERJ, para que se transforme de fato numa universidade, para que tenham planos de cargos, carreiras e salários, para que tenham bolsas, para que tenham ensino, pesquisa, extensão, funcionários técnicos administrativos, para que tenham autonomia universitária. Parabéns a toda a comunidade da UESO. Parabéns a toda a comunidade da UERJ na Zona Oeste, porque agora vai ser lei, isso vai se consolidar. A luta de vocês vai garantir para toda a população da Zona Oeste e para toda a população do Estado do Rio de Janeiro, ensino superior de qualidade na Zona Oeste, universidade na Zona Oeste, o UERJ na Zona Oeste. Parabéns, muito orgulho de estar lutando com vocês. Presidente, queria declarar meu voto, primeiro, também, parabenizando a reitora da UESO e o reitor da UERJ. Mas eu queria mais, eu queria parabenizar o povo da Zona Oeste, as mulheres da Zona Oeste, parabenizar a casa, porque nós aqui, hoje, fizemos história. nós não estamos fechando nenhuma universidade, nós estamos votando para que essa região do Rio de Janeiro tenha ensino de qualidade através de uma universidade, porque o que temos hoje é um centro universitário, Tia Ju, centro universitário não tem autonomia universitária, não consegue garantir um plano de cargos, carreiras e salários para os seus trabalhadores administrativos e para os seus docentes, não tem autoridade para garantir bolsas de qualificação para os seus estudantes, nós não queremos que os estudantes da Zona Oeste sejam diminuídos como foram na data de hoje. A Zona Oeste tem estudantes e juventude como qualquer outro lugar com condições de estudar, de fazer um vestibular e passar em qualquer universidade, mas nós queremos que aquela área tenha universidade de fato, universidade pública, universidade gratuita, universidade de qualidade, com ensino, com pesquisa, com extensão, com garantia de fazer, inclusive, vários cursos, Tia Ju, porque hoje esse centro universitário oferece pouquíssimas carreiras para aquela juventude da Zona Oeste. hoje, aqueles estudantes têm dificuldade de fazer pós-graduação, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, que é um direito de quem mora na Zona Oeste, de quem mora na Baixada Fluminense, então é isso que nós fizemos na data de hoje. eu não choro, não, porque eu tenho certeza que eu não fechei uma universidade, mas nós garantimos o ensino superior de qualidade a todos os moradores do Rio de Janeiro, em especial quem mora na Zona Oeste. Viva a unificação, viva os trabalhadores, viva essa juventude que está aí, que trouxe para aqui, para dentro dessa casa. a reivindicação que é um direito. Viva o ensino superior de qualidade, viva a unificação da UESO com a UERJ. Parabéns. Deputada enfermeira Rejane, é triste a gente verificar uma reitora, uma mulher negra, batalhadora, trabalhando em uma sala acuada, num cantinho apertado, dividindo com o seu assessor, por não ter estrutura. O que nós fizemos aqui hoje foi unificar, não foi extinguir a universidade. Eu tinha dúvidas também com o meu voto. Eu fui verificar todas as unificações que houve no nosso Estado. Eu sou pedagoga, eu sou professora, eu fiz e dei o meu voto com muita consciência. O que eu quero é ensino de qualidade para os adolescentes e para os jovens ali daquela região. Região essa que eu tenho voto, eu tenho eleitores e que eu preciso melhorar a qualidade do ensino enquanto pedagoga. Então, nós fizemos aqui a justiça. Eles agora poderão ter bolsa para estudar, que eles não tinham. Eles poderão ter ali a garantia da pesquisa. Eles terão, Rejane, a garantia de um pré-vestibular ofertado pela UERJ. Os jovens da região da região Oeste hoje saem ganhando, não só os profissionais, mas também os estudantes da região Oeste. Então, eu votei com muita consciência, votei ali no painel, tive muita dúvida, confesso, até o dia de hoje. Eu ia falar, Tia Ju, eu também tive dúvidas. E nós escutamos, nós escutamos os professores, os alunos, os alunos, os técnicos administrativos e a população. E é isso que faz do nosso voto um voto diferenciado. Porque não é voto de cabresto, não é voto para garantir um curral eleitoral. É um voto para garantir realmente que as pessoas tenham ensino de qualidade no Estado do Rio de Janeiro. Então, isso nos conforta e isso nos faz lutar cada vez mais. Fomos uma das únicas, Tia Ju, e eu tenho orgulho disso, que levei a esquerda aqui dentro da casa a rever os seus posicionamentos. Porque a dúvida estava parando a todos. Mas saímos na frente para escutar e garantir que a gente pudesse, sim, fazer o nosso voto, o voto consciente, o voto de quem está lá em cima realmente precisando da gente para ter um ensino de qualidade. Parabéns para nós, Tia Ju, mulheres, negras, guerreiras e moradoras do subúrbio do Rio de Janeiro. Meia e Vila da Penha. Obrigado. Tinha um cartaz ali que me chamou muita atenção, uma cartolina, mas dizia assim, quem ganhou foi a educação. E, de fato, quem saiu ganhando foi a educação de qualidade para os nossos jovens estudantes da Zona Oeste. Futuro garantido, poder participar, Célio Jordão. Acesso à Bolsa. Foram 17 anos, como bem disse aqui o presidente, com a universidade acuada num canto, sem ter e nem dar garantia de um ensino de qualidade e nem o profissionalismo de qualidade para os nossos estudantes e também para os profissionais. Então, a gente aqui não vibra com a extinção, porque foi só uma unificação. Passa-se ao expediente final. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Não se encontrando presente, próximo orador escrito é a nobre deputada Célia Jordão. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde, nobre deputada Tiaju, deputados e deputadas, que ainda acompanham esse expediente final. Mais uma vez, um prazer tê-la aqui presidindo o final da nossa sessão. Saudar a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Sem sombra de dúvidas, com relação à última matéria da pauta, que tratou da incorporação da UESO pela UERJ, dividiu, nos dividiu muito, nos causou muita dúvida, mas sem sombra de dúvidas, por todos os encaminhamentos que foram feitos pelo deputado Márcio Pacheco, líder do governo, relatando os benefícios que os alunos e também o corpo docente da universidade e da população da Zona Oeste conquistarão, nos convenceu a votar positivamente, apoiando, então, o projeto. No entanto, tia Ju, também somo aqui, me somo as palavras do nosso presidente André Siciliano. E eu acho que nós devemos, aprovamos a matéria, mas também devemos acompanhar mais de perto todas essas conquistas que nos foram aqui apresentadas, especialmente em relação daqui para frente aquilo que a UERJ, enquanto administradora da UESO, passará a implementar e o quanto antes, porque o que nós queremos é garantir, sem sombra de dúvidas, é qualidade de ensino à nossa juventude. Eu gostaria também de, nesse momento, parabenizar a vossa excelência pelo projeto de lei 5118, que implementou o programa de apoio ao desenvolvimento da atividade das mulheres marisqueiras no estado do Rio de Janeiro. do Rio de Janeiro. É uma atividade que tem profunda relação com a lei de minha autoria, que trata de incentivo à política da economia do mar no estado do Rio de Janeiro. Me somo à vossa excelência pelas suas exposições de motivo, nas justificativas do seu projeto. Nós estamos aqui no mês de março, refletindo sobre as conquistas que nós, mulheres, obtivemos ao longo de toda a história. Dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. Sou autora da lei do Março Violeta, que fala do combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho. e eu aproveito aqui também para convidar não só a vossa excelência Tia Ju, mas a todos os deputados e deputadas desta casa para o evento que estarei promovendo nesta sexta-feira, num dia onde nós teremos convidadas muito especiais para um ciclo de palestras no auditório desta casa, no 21º andar, a partir das 11 horas da manhã. um ciclo de palestras necessário, porque, apesar de todas as conquistas que nós já obtivemos aqui, a nível de Brasil, mas nós temos um compromisso também da Agenda ONU 2030, porque ainda há muito caminho a ser percorrido. E, quando nós também olhamos para um cenário mundial, nós vemos que ainda muitas mulheres sofrem mutilações, sofrem pela falta de liberdade, sofrem discriminações, violência de toda sorte. Então, esta sexta-feira, dia 18, vai ser marcada por este evento com um ciclo de palestras. Vossa Excelência e todas as mulheres da casa, trabalhadoras, estão convidadas. Mas eu também vim à tribuna nesta tarde de hoje para estar falando de alguns problemas, principalmente relacionados ao fornecimento de energia elétrica e também de água. E, como nós temos gabinetes regionais e, através destes gabinetes, é que nós recebemos as demandas da população dos municípios que estão baseados no nosso gabinete. E eu falo aqui de um problema que a população, o morador de Lídice, que é distrito do município de Rio Claro, vem sofrendo, que é a questão do fornecimento, da má qualidade do fornecimento de energia elétrica pela Light e, constantemente, os moradores sofrem com a interrupção desses serviços que são prestados. E isso denota a falta da manutenção adequada. Já entrei em contato, inclusive, com a empresa, encaminhei um ofício, solicitando a presença dos seus técnicos ao local, porque isso prejudica não só o morador, o residente, mas também todo o comércio. E também a questão do transporte, do transporte coletivo dos moradores de Lídice, que dependem de uma única empresa, que fornece esse serviço, que presta esse serviço há muitos anos e os moradores relatam também as péssimas condições dos ônibus. E eu já encaminhei um ofício ao Detro para que ele preste informações quanto à fiscalização adequada da prestação desses serviços. É impossível ter toda hora ônibus quebrado, pneu furado, mais higienização desse transporte, principalmente no momento em que nós estamos saindo de um período de pandemia e que nos mostrou o quanto é necessário a higienização, a devida limpeza do local, que é utilizado por tantas pessoas. Falar também aqui, lá da população de Miracema, aproveitar, mandar um grande abraço para cada morador e moradora do município de Miracema, onde eu tenho também um gabinete de apoio regional, que vem sofrendo com a falta d'água, Tia Ju. E o abastecimento da água pela prestadora de serviço, que é a empresa Águas do Rio, está sendo feito de maneira precária. e não faltou o aviso desta casa. O ano passado, nós todos votamos pela interrupção do leilão de blocos da CEDAI. Então, também estou fazendo, e já fiz, inclusive, um encaminhamento para a Genersa, para que ela, enquanto agência reguladora e fiscalizadora desses serviços, fiscalize efetivamente a empresa que está responsável hoje pelo abastecimento de água à população de Miracema, porque eles sofrem com constantes interrupções do serviço de abastecimento, muitas vezes por dia. Por dias? Pois não, deputado Dino? Só para colaborar com o esforço, dizer que a água dos rios vem fazendo um serviço muito ruim na cidade do Duque de Caxias. Hoje mesmo, estive falando com um dos representantes, já que é água e esgoto. E o que ele me falou é o seguinte, a região do Pilar e quase toda a Duque de Caxias não tem qualquer registro de esgoto, ou seja, ele não vai mandar o caminhão se o EJET ou o VACO, ou seja, eu falei, mas espera aí, se vocês pegaram toda essa concessão de distribuição, de responsabilidade, como é que a população vai ficar? Não, nós temos dez anos para poder executar o serviço. Então quer dizer que nesses dez anos a população vai ficar desguarnecida? Eu acho que cabe uma audiência pública, quer dizer que sou junto com a senhora nessa luta contra essa empresa que vem fazendo um péssimo serviço. é vazamento de água para tudo quanto é lado, é buraco para tudo quanto é lado, é carro caindo, as pessoas se machucando e infelizmente é o que vem acontecendo. Pode contar comigo. Obrigada, deputado Marcelo, Dino. Nós estamos aqui falando de saneamento básico e saneamento básico ele diz respeito diretamente à saúde da população. e a população de Miracema vem sofrendo não só com a interrupção do fornecimento como eu dizia muitas vezes por dias mas também essa mesma água está chegando às torneiras dos moradores com uma cor amarelada com odor forte e imprópria para o consumo além da alta de preços. Então, eu espero que a Genersa ela cumpra com seu papel fiscalizador para que o fornecimento de água ele seja normalizado e esta água devidamente tratada. Eu quero dizer aqui à população de Miracema que eu venho acompanhando este problema e vou continuar cobrando o posicionamento da agência fiscalizadora. Gostaria também não apenas de estar cobrando falei aqui da Light já aprovei inclusive também em sede da Comissão de Economia e Indústria e Comércio para que faça conjuntamente com a Comissão de Minas e Energia uma audiência pública com a Enel também porque vem prestando um serviço de baixa qualidade no fornecimento de energia elétrica não só para a região noroeste de onde eu recebo constantemente queixas inclusive de empreendedores que precisam ampliar os seus negócios e não conseguem por conta justamente dessa má qualidade do fornecimento do fornecimento de energia elétrica já foi aprovada desde o ano passado em setembro na Comissão torno aqui a cobrar a realização desta audiência pública porque é necessária nós estamos falando da necessidade do morador e da necessidade do desenvolvimento econômico de toda uma região aproveitar também para agradecer não só apenas cobrar quando a gente tem que cobrar a gente cobra quando tem que elogiar a gente também elogia em dezembro de 2020 eu fiz uma indicação para o início das obras da RJ 116 no trecho de Comendador Venâncio na região noroeste também e o governador Cláudio Castro ele prontamente acatou acolheu a minha indicação e as obras enfim se iniciaram gostaria também de estar falando e solicitando nesse momento ao nosso governador Cláudio Castro para que ele possa avaliar a retomada de um convênio que existia há cerca de oito anos atrás com o hospital São José do Havaí em Itaperuna para atendimento dos policiais militares daquela região cerca de três mil policiais militares da região noroeste eram beneficiados com atendimento em saúde através deste convênio com o hospital São José do Havaí e então já fiz esse encaminhamento de solicitação também ao governador tenho certeza que ele vai sensibilizar se sensibilizar com a causa e irá retomar este convênio tão importante para a corporação que se beneficiava desses serviços e agradecer aqui a oportunidade mais uma vez da fala gostaria de finalizar solicitando a presidência da mesa que possa agilizar tia Ju a mudança no painel do nosso painel de presenças do meu partido porque neste sábado eu estive em Brasília na presença do presidente Jair Bolsonaro que nos acolheu muito bem e eu me filiei ao PL ao Partido Liberal para somar forças as trincheiras do nosso presidente Jair Bolsonaro que vem tentando implementar um trabalho sério e pelo desenvolvimento do nosso país eram essas as nossas palavras agradecer e desejar a todos um bom retorno em segurança e com saúde para as suas casas uma boa noite tia Ju obrigada deputada Célia Jordão o próximo orador escrito é o nobre deputado Marcelo Dino vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental já tem só esqueceu o óculos aqui boa tarde senhora presidente boa tarde os nobres deputados que estão nos assistindo todos que nos assistem funcionários dessa casa eu quero primeiramente agradecer a Deus essa oportunidade de poder estar aqui representando toda a população do estado do Rio de Janeiro e hoje eu venho aqui falar do meu repúdio a esse filme como se tornar o pior aluno da escola como me entristece só esse título só a forma como eles se colocam de como ser o pior aluno no momento em que nós temos que fazer diferente mostrar como se tornar o melhor aluno não bastando o título ainda tem cenas indecorosas com menores conforme o presidente colocou ali várias pessoas políticos eu fiz questão de assinar uma moção de repúdio junto com o deputado Charles Batista contra o filme e os dois vou dizer principais atores ali que estiveram atuando e dizer como os pais que de repente botaram para ver um filme que achavam que fosse comum e de repente ver um professor falando para que o aluno depois de chantageá-lo dizendo que iria contar para o pai para os pais para o diretor e depois fala vamos resolver tudo basta que você me masturbe é muito triste é muito triste ver isso eu fico imaginando o que essas crianças vão passar devem estar passando agora junto aos seus colegas e eu estou falando aqui não como deputado não estou falando como pai e como cristão é muito triste imaginar que essas crianças vão passar professor professor que profissão linda e que infelizmente pessoas pensam diferente querem fazer o que uma sátira não sei o que que eles querem fazer mas na realidade querem denegrir a imagem de pessoas maravilhosas não tem professor sem professor não tem professor não tem médico sem professor não tem pedreiro sem professor não tem motorista sem professor e infelizmente que eles fazem exatamente isso crime de pedofilia escancarado ali mas eu quero falar também já que nós vamos falar de educação quero falar do que eu presenciei hoje a coisa mais linda do mundo quero aqui parabenizar o diretor da escola Carlos e a Marilene no colégio Duque de Caxias vou falar uma coisa para vocês o colégio Roberto Silveira vocês podem ver na imagem que tem já está na minha rede social eu até me emocionei quando eu vi o carinho o amor quando eu vi a homenagem que eles fizeram uma professora Maria do Carmo que com tanto amor cuidava das crianças com PCD pessoas com deficiência e a professora foi conhecida por ajudar os alunos levando uma cama ensinando a dobrar roupa a fazer biscoitos e vender amor carinho me emocionei presidente quando eu tive oportunidade de poder falar porque eu vi o que eu não consegui ver nesse filme amor carinho dedicação e aí nos deparamos com políticos com políticos não pelo amor de Deus com atores com pessoas que falam que querem levar alegria às pessoas que alegria é essa o Brasil ocupa o segundo lugar no triste ranking exploração sexual de crianças e adolescentes e isso porque a cada 100 casos apenas 7 realmente são relatados e aí você vê o incentivo que esse filme traz mas na realidade existem pessoas boas e compromissadas que querem uma educação digna que é o único a única herança que você pode deixar para os seus filhos que ninguém ninguém vai poder tirar um ser Deus então eu quero aqui deixar o meu repúdio meu repúdio a esse filme e as ações feitas dentro desse filme e eu quero aproveitar também senhora presidente visto que a deputada que me antecedeu acabou de falar da água dos rios o desserviço que essa empresa vem fazendo no estado do Rio de Janeiro eu pensei que a coisa fosse até melhorar apesar de ter votado o contrário mas infelizmente o que eu vejo é vazamento de água são as pessoas reclamando água contaminada esgoto jogando para fora e o que eles me falaram hoje exatamente que eles tem 10 anos para que possa realmente resolver o problema do esgoto tem prazos eu até concordo mas são necessidades básicas água esgoto de acordo de acordo com o Trata Brasil a cada um real um real gasto com esgoto era menos quatro na saúde hoje com o novo estudo é menos nove e essa empresa que se colocou à disposição para poder realmente resolver o problema eu não estou conseguindo ver isso e essa casa tem que tomar uma atitude porque quem sofre lá fora é a população e nós é que representamos aqui a população nós é que temos voz para poder realmente voz para poder representar a nossa população então quero deixar também o meu repúdio a essa empresa eu espero que eles não pensem só em lucro porque água é vida e esgoto também é vida então que eles possam realmente assumir o papel já que pagaram um valor tão alto que também faça da mesma forma faça um serviço digno traga um serviço digno para a nossa população obrigado senhora presidente obrigado deputado colaborando aí com a fala de vossa excelência com relação ao filme que não deu tempo para eu falar tudo sobre ele ainda dizem que estava fazendo uma piada que era uma simples comédia algo para trazer alegria mas que trouxe tristeza e indignação porque com pedofilia e com crime contra crianças e adolescentes não se faz piada não há graça nenhuma em atos pedófilos não há graça nenhuma em expor os adolescentes há atos tristes como nós vimos na cena desse filme lastimável repudiante inadmissível o nosso cinema brasileiro não precisa disso o Brasil não necessita disso como eu bem disse não há piada não há graça em pedofilia graça nenhuma é um crime nojento e hediondo não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos uma boa noite e aí e aí e aí